Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso evento, UFMT Portas Abertas. É com grande alegria que a gente dá início a essa oficina de hoje. Meu nome é Luciana, eu sou professora aqui do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT Campos de Cuiabá e sou também aqui uma das integrantes da coordenação desse evento. Antes de iniciar, falar um pouquinho sobre a oficina, sobre os palestrantes que estarão com a gente essa noite, eu queria desejar a todos um ótimo evento, agradecê-los por estarem aqui com a gente e lembrá-los que o nosso evento continua amanhã e vocês devem ter percebido pela programação que ocorrem várias atividades ao mesmo tempo. Mas podem ficar tranquilos, se vocês viram alguma coisa, mais de um item de interesse no mesmo horário, toda a programação do evento, ela ficará disponível no site, no canal do YouTube do nosso evento, tá ok? Depois a gente pode deixar aí no link pra vocês, do chat, o endereço do canal pra vocês ficarem aí com esse endereço arquivado pra assistirem as demais atividades, tá? Os certificados também vão ser gerados logo após a cada atividade e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a oficina, vocês podem deixar aí no chat da plataforma que ao final a gente vai abrir aqui pra tirar essas dúvidas que vocês tiverem. Tá ok? Bom, então dando início às atividades agora da nossa noite, eu vou chamar a aluna Ana Carolina Cimento Nogueira pra falar um pouquinho sobre a nossa oficina. Ana, Ana, com você. Boa noite, eu me chamo Ana Carolina Cimento Nogueira, eu sou acadêmica do Instituto de Engenharia Florestal da Lota do Enquicimento e vou estar auxiliando hoje na oficina que está sendo apresentada. Gostaria de pedir só um minutinho, para confirmar a informação. Hoje nós vamos estar com os professores palestrantes. Entre esses professores, nós temos a professora que faz parte da coordenação, que é a professora Maria Claudino da Silva, do curso de Letras, do FNP também, a professora Ana Maria Peralta Mancini, do curso de Letras, também do FNP, e outros colaboradores externos, né, como a professora Carla Daniela, a professora José Alves, a professora Eugênio Marco, a professora Silênita Lins da Clube, e também a professora Idris. Nesse momento, né, para a gente dar início, eu gostaria de deixar a palavra, para que eles pudessem se apresentar, e gostaria de começar com a professora, né, que faz parte da coordenação, a professora Maria Claudino. Obrigada. Obrigada. Acho que a professora tinha caído a conexão dela. Pode ir. Acho que ela caiu a conexão dela, segundo outro membro do grupo, quiser começar a se apresentar, pode ficar à vontade. Acontece, pessoal, nessa questão aí do online, ao vivo, acontece. Não, eu posso, tá? Abre sua câmera, professora. Pode começar? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É muito interessante nós estarmos hoje nessa nova forma, né, de comunicação e de um evento, né? A gente está aprendendo, então, se houver algum problema, né, nos desculpe. Eu sou a professora Ana Maria Penalva Mancini, sou professora de psicologia no Araguaia, no Campo Universitário do Araguaia. Eu dou aula no curso de letras, de geografia, nas licenciaturas, e também na enfermagem com a psicologia da saúde, né? Eu faço parte do grupo Abracadabra já há alguns anos e a gente trabalha com a questão da compreensão do humano por meio das histórias infantis. E era isso, né? Mais tarde, daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho como que se dá essa compreensão do humano por meio das histórias infantis. Mas, por enquanto, seria essa a minha apresentação, né? Eu tenho especialização em educação especial e mestrado em educação. Estou na universidade já tem bastante tempo, né? Já poderia ter aposentado, mas, em virtude de eu gostar muito do que eu faço, que é dar aulas e participar desses grupos, eu ainda não me aposentei, né? Porque, para mim, é muito prazeroso essa nossa profissão de docente, de coordenadores de grupos, de projetos de extensão. Então, eu continuo, né, com minhas atividades. Mas é isso, muito obrigada e vamos, desejo um bom evento a todos. Professora Maria Claudino, conseguiu conectar novamente? Está nos ouvindo? Olha, a Maria Claudino... Ah, ela já entrou. Ah, lá, conseguiu! Tá bom. Fique à vontade, professora. Obrigada. Opa, outro problema técnico aqui. Vamos tentar resolver. É, acho que... Ela está me falando que não consegue ouvir nada, a Maria Claudino. Talvez, professora, seja a sua conexão, porque aqui, para a gente, não está... É... Aparecendo... Não está aparecendo a opção do último, tá? Ele está conectando o áudio, professora. Faz uma tentativa para a gente ver se ele dá certo. Ele está conectando o áudio dela. A gente pode continuar sem que ele conectar, mas aí a gente volta para o áudio. É isso. Outro membro do grupo poderia ir se apresentando? Boa noite. Meu nome é Carla Daniela, sou egressa do curso de letras, participo do grupo Abra Cadabra, contadores de histórias, há alguns anos, e venho caminhando, colaborando com esse projeto de extensão, que vem trazendo para os professores da nossa região, da nossa cidade, um momento ímpar de estudo, de dedicação à contação de histórias. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Boa noite a todos e que nossa noite seja bem produtiva. Boa noite. Eu sou o professor José Alves, contador de histórias. Eu gostaria só de deixar isso com vocês. Eu sou José, contador de histórias. Porque o mais importante, nesse momento, é contarmos histórias. Essas narrativas são muito importantes. E durante minha fala, vocês conhecerão melhor sobre mim, sobre o que eu gosto, que é contar histórias. Eu, com Carla Daniela, nós fazemos parte do grupo. E nós começamos, estamos até hoje, com um grupo aqui em Aragaças. O grupo foi dividido em dois grupos, porque estava muito grande. E estamos aqui com as pessoas em Aragaças, mas são pessoas de toda a região que faz parte do grupo. Muito obrigado. E que o evento seja maravilhoso como ouvir histórias. A professora Maria Claudino está com um probleminha de conexão. mas agora ela já vai se estabelecer. Lucineide, se quiser falar alguma coisa. Olá, eu vou me apresentar, então. Meu nome é Lucineide, eu também sou egressa do curso de letras da UFMT Campus do Araguaia. Eu fui bolsista do Abra Cadabra na época ainda da graduação e nunca mais deixei de participar do curso. Aí eu vou me apresentar melhor daqui a pouco. É isso. Wade, você quer se apresentar agora? Sim. Boa noite a todos. Meu nome é o Eides. Sejam todos bem-vindos. Eu também, como a Tita e a Carla Daniela, sou egressa do curso de letras. Faço parte do grupo Abra Cadabras há cinco anos. Conheci na graduação e me apaixonei. Também fui bolsista. Aí depois bolsista voluntária. E agora sou colaboradora, como os outros colegas, desse curso que eu amo. Eu que gostava das exatas, me apaixonei pela contação de histórias, pela leitura. E agora eu sou uma leitura assídua. É um bom evento a todos e que seja muito produtivo. Eu estou ficando cada vez mais ansiosa para ouvir essa oficina. A Maria Claudino está perguntando onde ela ativa o som. Professora, aí na tela embaixo tem um microfone. Aí tem que clicar em cima dele. Eu acho que ele vai dar a opção para liberar. Tá, eu vou falar para ela aqui, tá? Ele está parecendo que está conectando, mas não está habilitando ainda. Eugênia, quer falar um pouquinho? Quando ela entrar, professora, é tipo um fone que tem. Você vai clicar lá dentro, escolher a opção Wi-Fi que ela consegue. Consegui já. Ah, terminou. Opa, que ótimo. Oi, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Estamos, agora estou. Sim. Posso ligar a câmera? Pode. Deixa eu desligar a minha aqui. Então. Que bom, professora. Acontece. Fique tranquila que no evento online isso é mais do que esperado. Não precisa se preocupar. A gente está aqui num momento realmente de... de leve, né? Como eu disse no começo. Então, esses programinhas acontecem. A gente vai tirar de letra. Fique à vontade, professora. Posso falar? Me apresentar? Então, boa noite. Eu sou professora Maria Claudino. Sou professora da UFMT, curso de letras de Barra do Gaças, campus universitário do Araguaia. E coordeno há alguns anos o projeto de extensão Grupo Abracadabra, contadores de histórias. Com essa equipe toda que está aqui, que acho que já se apresentaram. E com a vice-coordenadora, a professora Ana Maria Penalva Mancini. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o nosso trabalho. Obrigada. Boa noite a todos e a todas que estão participando do evento. Meu nome é Eugênio. Também sou aluna egressa do curso de letras, né? Terminei o curso em 2017. Tive o prazer de conhecer o projeto Abracadabra um tempo antes, quando eu estava cursando meu ensino médio. E me apaixonei pelo projeto, né? E durante o curso, eu passei a fazer parte desse projeto. A professora Maria Claudina, coordenadora, ela sempre diz assim, que a partir do momento que você passa a fazer parte, você se apaixona. E é verdade. Aí você se apaixona, você não quer largar mais. Quando você pega a aula, por exemplo, do período da manhã, que nós fazemos o curso do período da manhã, aí você não quer aula no horário do curso, exatamente para você poder fazer parte do curso. Desse projeto, que é um projeto que realmente, em tanto, como já foi dito pelos colegas, é um projeto de incentivo à leitura, né? Um projeto, ele é muito bonito, ele foi responsável, inclusive, aqui na cidade, por ressuscitar bibliotecas. Bibliotecas que estavam fechadas de algumas escolas. Então, com a participação do grupo nessas escolas, as escolas, então, reviveram essas bibliotecas que estavam paradas. Então, o nosso intuito, enquanto contadores de histórias, que é a nossa profissão, contadores de histórias, então, é essa. É reviver dentro da pessoa essa vontade pela leitura. Era isso. Desejo bom evento para todos. Vamos que volta. E é ótimo. Antes de a gente, então, começar, acho que todos já se apresentaram, né? Eu só queria pedir para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, que fizessem aí um comentário no chat, só para a gente saber se está tudo bem, se a gente está dando certo, né? Então, coloca aí se é aluno da UFNT, se não é, de que curso que é, só para a gente ir acompanhando se está tudo bem aqui com a nossa comunicação. Tá ok? No início, eu acabei atropelando um pouco, eu estava um pouco nervosa, mas eu gostaria de agradecer muito, né? A todos os professores envolvidos nesse projeto que eu brilho com a Bacabra. Pode ser que é uma oportunidade muito bacana e um prazer muito grande, né? Pra estar aqui com vocês. Eu acredito que nós já possamos começar, né? Então, nós já fizemos ações. E para dar início, eu gostaria de chamar a professora Maria Claudinha. Oi, Ana. Oi, profe. Conforme sentem os slides, pode ir avisando que a gente vai organizando aqui, tá? Então, tá. Se você quiser compartilhar já, pode compartilhar o primeiro slide. E a gente vai falando um pouco sobre o Grupo Abracadabra, o projeto de extensão do curso de letras da Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário do Araguaia. Vou aguardar um pouquinho para fazer a transmissão do slide para a gente ir falando sobre o nosso projeto. Então, o Grupo Abracadabra Contadores de Histórias, ele é um projeto de extensão do curso de letras, Criado no ano de 1994 pela professora Sônia Rezende. Ela é uma professora falecida já. Ela faleceu em função desse projeto. Eu digo em função porque o projeto foi criado em 1994. E, em 1995, o grupo de professores do campus de Barra do Gaças viajou para Cuiabá para fazer a apresentação desse mesmo projeto na SBPC que acontecia na UFMT em Cuiabá. E, no retorno, infelizmente, os professores que estavam no veículo oficial da UFMT, se acidentaram e dos professores que estavam no veículo, duas professoras faleceram e uma das professoras foi a nossa mentora, professora Sônia Maria Silva Rezende, que faleceu nesse acidente retornando da SBPC em Cuiabá. Então, sempre que a gente faz uma apresentação sobre o Grupo Abracadabra, Contadores de Histórias, nós trabalhamos muito a memória da professora Sônia Maria Silva Rezende, porque esse trabalho de 27 anos, ele só foi possível porque uma professora, no ano de 1994, uma professora oriunda das escolas públicas de Barra do Gaças, que já tinha vivenciado toda a questão de falta de leitura entre as crianças por N motivos, pensou em criar um projeto de extensão que levasse a leitura para todas as crianças, para adolescentes, para adultos, para todas as pessoas que se interessam pelas histórias contidas nos livros Infanto e Juvenis. E aí, a gente sempre faz questão de lembrar a professora Sônia Rezende por esse importante trabalho que ela iniciou e que nós, da UFMT, do Campus de Barra do Gaças, levamos até hoje. Esse é o nosso logo, o logotipo do nosso grupo, as nossas camisetas, a nossa divulgação sempre é feita com esse logotipo desse menininho com uma varinha de condão chamando para a leitura. Pode passar o próximo, Carol, por favor? Próximo slide. Então, o grupo Abracadabra, como eu já disse, ele é um projeto de extensão do curso de letras e visa, com política educacional, ele visa a formação e o fortalecimento de leitura em crianças, jovens e adultos pela contação de histórias. Aqui uma foto, sempre vocês vão estar vendo aí as fotos, algumas fotos de nosso trabalho, tá? Pode passar o próximo, Ana, por gentileza? A equipe de coordenação é formada por essas pessoas atualmente, né? A equipe, aliás, nos últimos anos, nos últimos cinco anos, a equipe de coordenação é feita por as pessoas que já se apresentaram, professora Ana Maria, que se apresentou, eu, professora Maria Claudino, professora Carla Daniela, professor José Alves, professor Eugênio, professora Lucineide e professora Weides. Eles mesmos já devem ter falado que a maioria deles são ex-alunos, acho que todos, a maioria não, todos são alunos egressos do curso de letras que abraçaram esse projeto de extensão e é por isso que a gente, de certa forma, não deixa um projeto dessa natureza ficar sem ser submetido nenhum dos últimos anos, dos 27 anos que a gente tem trabalhado. Pode passar, Ana, por favor. A base de orientação do trabalho do grupo Abracadabra, nós trabalhamos com dois eixos de orientação, é um eixo prático em que os contadores realizam sessões de contar histórias em creches e escolas, eventos, levando à leitura e à diversão e à arte. E nós trabalhamos também com um eixo teórico porque o projeto ele privilegia a linguagem como uma forma de interação humana, como pensando que a linguagem é um instrumento graças ao qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus esforços, a sua vontade, os seus atos, enfim, a linguagem é um instrumento graças ao qual o homem influencia e é influenciado. E é pensando nisso que nós, contadores de histórias, disseminamos a leitura por meio da contação de histórias contidas nos livros infantis e juvenis, que a gente prefere chamar assim de literatura para a infância, porque literatura para a infância independe da idade, as pessoas podem ser de mais idade, mas mesmo assim elas vão gostar de ler livros para a infância. Pode passar, Ana, por gentileza. e aí a gente traz, agora na sequência você pode ir rolando, Ana, porque são imagens, alguns registros de atividades que a gente realiza para vocês terem uma ideia do nosso trabalho. Pode ir passando, agora até o final desse slide, são fotos que nós, de trabalhos que nós desenvolvemos durante, especialmente esses últimos anos. Pode passar. Pode passar de novo. São algumas fotos de nossas atividades e depois vocês também verão, poderão ver outras fotos. pode passar, Ana, acho que está terminando, em outros slides que os nossos colegas irão apresentar. Então, essa é a nossa primeira parte, como é uma oficina, eu não vou ficar aqui falando sozinha, obrigada, Ana, pela apresentação do slide. E agora, como é uma oficina do Grupo Abracadabra, contadores de histórias, nós não poderíamos deixar de trazer uma história, história, né? Então, a gente tem agora uma história com o professor Eugênio, que vai fazer a sua apresentação aqui como contador de histórias. Pode ficar à vontade, Eugênio. Vamos lá, então. vocês estavam ouvindo de casa, todo mundo, estão conseguindo ver, a história que eu vou contar para os escritores é a história, a revolta das princesas. Mas a história é mais difícil aqui. Chega! As princesas não aguentam mais, elas pensaram de ficar aguentando as bruxas malvadas, os feitiços, os maus-tratos e os príncipes. Os príncipes sempre ganham a morte boa. Como você ainda não percebeu isso? Para começar, vamos falar ali sobre a Bela Adormecida. A pobre menina por causa da praga de uma feiticeira fura o dedo no corpo e impedida dorme por 100 anos. Você imagina a dor dela se descer nas costas e o seu ar horrível depois de tanto tempo sem escovar os dentes? E a bruta de neve? Ela suportou as princesas da madrasta sem falar de uma tentativa de escofocamento e outra depois de envenenamento e já o príncipe o príncipe outra vez saiu bem ele precisou o quê? Dar um beijo fácil demais, né? E quem é que não se lembra da Cinderela? Ela usava roupa suja e ficou raro durante anos suportando a cabeça dela a zumbareia das meias irmãs a pobre menina que estava até dormindo no chão e o príncipe ah, esse precisou apenas que os seus acompanhantes a hipograça não foi nada difícil pra ele e a pequena sereia coitada da menina ela aceitou sacar a própria voz pra juntar o seu bispo encantado e o que que ele fez? Ele a trocou por outra olha nem junto com ela foi coitada a infeliz estava com o zé com a cabelera toda ela toda manhã estava desembarassada com esses cabelos que eram tão loucos que se transformavam metade do dia dela era um martírio e ela ainda precisou apertar o peso do príncipe quando ele subiu pela sua trânsula depois a infeliz de dor de cabeça por semanas e a Bela coitada da Bela ela precisou de um caráter terrível da fera as suas mudanças de humor o seu jeito de ser vivo e por causa da fera ela ficou aprisionada sem contar nem com a família nem com o mundo lá de fora meu Deus coitado com essas princesas você pode perceber que na história há uma grande desigualdade entre o papel dos princesas e o papel dos príncipes por isso elas em reunião disseram chegar queremos igualdade e equidade os príncipes também devem passar por mal ficados nos pontos de paz então a partir de agora se você ver em alguma história em que as princesas esperam tranquilamente na janela pelo príncipe enquanto ele enfrenta as venturas dos papéis sempre a história chegou ao fim obrigada professor Eugênio pela cotação de histórias agora eu vou pedir para a Carol colocar os segundos slides e quem vai vir agora para falar um pouco sobre o nosso trabalho são os professores Carla e José então boa noite novamente é um prazer estar aqui com vocês depois está falando um pouquinho sobre o ato de contar histórias pode continuar pode sim professor fica à vontade obrigada então nós ouvimos contação de histórias de histórias desde muito tempo desde a antiguidade então o ato de contar histórias faz com que nós nos reavivemos e aí esse ato de contar histórias ele começou lá no início com as pinturas rupestres nós temos aqui duas obras que retratam as vivências as experiências de um povo então por meio dos desenhos em cavernas eles contavam a história do dia a dia do cotidiano deles e contar história consiste em apresentar para o público específico uma narrativa que parte de uma certa leitura de mundo então essa história retratada nas pinturas rupestres elas retratam o modo de vida de um povo então desde os primórdios nós contamos histórias próximo Carol por favor com o passar do tempo a arte de contar histórias foi ganhando novos aliados recursos que transcederam a oralidade esses recursos foram aprimorando se aprimorando até chegar aos dias de hoje e com uma riqueza muito grande de elementos nós temos figurino música estoques de recursos audiovisuais que são imensos o palco então tudo isso envolve o narrador o contador de histórias e o espectador aquele que está ali para ouvir para vivenciar aquela história então são experiências sensoriais que acontecem tanto ao lermos como ao contarmos histórias Carol próximo por favor então cada ser humano ele pode ser considerado naturalmente um contador de histórias porque a gente sempre está narrando histórias do nosso dia a dia a gente chega em casa conta a história do nosso trabalho como foi se foi bacana se aconteceu algo inesitado então acontecem diferentes narrativas do nosso cotidiano e às vezes nós não percebemos como essas narrativas constituem a nossa história então o contador ele precisa ter consciência do ato de contar histórias ele precisa se preocupar também com a intencionalidade que aquela história precisa ter e usar também estratégias específicas para alcançar a intencionalidade o objetivo de se estar contando aquela história nós contamos história por prazer sim mas toda história ela tem que ter um preparo tem que ter uma intencionalidade então aqui nessa imagem nós temos um pouco da trajetória da evolução dos recursos utilizados para contação de histórias é bem interessante nós percebemos que independente da época o homem conta histórias próximo Carol por favor então as narrativas fazem parte da cultura de diversos povos por meio da cantiga do poema das lendas fábulas apólogos parábolas dos contos populares ou folclóricos aqueles contos de assombração de espertezas de princesas fadas diversos tipos de contos esses contos essas narrativas elas fazem parte da nossa história elas fazem parte de um mundo fictício de um mundo imaginário mas também de sonhos de esperanças e quando nós jogamos todas essas narrativas no contexto escolar quando nós apresentamos essas narrativas no contexto escolar existe uma forte contribuição para a formação de leitores então é necessário que as narrativas se façam presente no ambiente escolar nós temos assim muitos autores escritores que nos inspiram nós temos o Câmara Cascudo Monteiro Lobato Ariane Soassuna Ricardo Azevedo Regina Machado Ilan Brem Marina Colassanti tantos escritores e autores que nos encantam com os contos com as histórias que nos fazem formar nos formar como indivíduo leitor e formar também auxiliar contribuir na formação do outro como leitor como contador de histórias também então na vida as habilidades para contar histórias elas elas têm que ser aprimoradas e como que elas são aprimoradas a partir da prática do dia a dia não tem como as narrativas fluírem com naturalidade se nós não as contarmos nós precisamos vivenciar as narrativas o contador de histórias ele aprende o significado da palavra com tanta sensibilidade que ele consegue sentir o cheiro das frutas das flores ele consegue ver as formas dos objetos as paisagens ele consegue sentir o sabor das frutas das coisas dos encantamentos então quando o contador ele tem essa sintonia com as narrativas o ouvinte ele passa a ter essa conexão essa conexão torna o ato de contar histórias poderoso ele suscita os sonhos a imaginação então ele apodera o indivíduo o ser humano ele dá poder as histórias elas possibilitam que as pessoas se mobilizem e mobilizem outras pessoas né e que independente de quem ouve ou de quem conta histórias o encantamento ele ele vem ele acontece e nós no grupo Abra Cadabra contadores de histórias nós prezamos muito esse momento esse esse encontro eu falo muito que é um encontro de almas porque eu posso ouvir uma história inúmeras vezes a mesma história e eu tenho aquela mesma conexão aquele mesmo sentimento aquele prazer de estar vivenciando de formas sempre diferentes então é muito gostoso proporcionar esses momentos e participar desses momentos a gente vai conversando durante as perguntas e por enquanto eu paro por aqui José ok boa noite a todas e todas mais uma vez e eu vou começar contando uma história contando um conto popular esse conto eu vou contar em homenagem a Carla ela gosta muito ela pediu que eu contasse esse conto conta-se o seguinte que havia um homem muito preguiçoso muito preguiçoso mesmo diz que isso aconteceu há muito tempo lá para as bandas do nordeste o homem era tão preguiçoso mas tão preguiçoso que certo dia ele falou o seguinte para sua vizinhança podem me enterrar as pessoas se assustaram como enterrar você José você está vivo pode me enterrar você está vivo homem como podemos enterrar você pode me enterrar o Zé era tão preguiçoso que na casa dele ninguém se via mais nada era só sujeira o lote todo sujo sujeira por completo ele insistiu tanto a ser enterrado que as pessoas resolveram enterrar o Zé pegaram o Zé colocaram numa rede e foram para o cemitério no percurso eles passaram em frente a maior fazenda da região na ocasião o dono estava na porteira e viu o cortejo passar ele ficou curioso e perguntou quem morreu? ninguém como assim? e por que esse enterro? é o Zé preguiça diz que quer ser enterrado de qualquer jeito o fazendeiro ficou abismado com tal coisa e disse o Zé seu problema é falta de comida você vai ter comida aqui na minha fazenda vai ter casa vai ter tudo vai ter comida para você o dia todo o Zé preguiça pegou a parte da rede abriu um pouquinho e perguntou para o fazendeiro vai ser mastigadinha o fazendeiro falou crie vergonha na cara Zé Zé então pegou fechou a rede mais uma vez e disse segue o enterro tá ok gente então essa é a história do Zé espero que ninguém esteja com preguiça aqui todo mundo esteja bem animado tá bom então hoje para falar do ato de contar histórias eu fiquei pensando um pouco fui ler mais um pouco sobre contar histórias e cheguei a seguinte conclusão que contar história é um ato de vida porque a vida é uma narrativa todos nós somos contadores como a Carla falou cada um de nós temos nossas narrativas narrativas dos Zés das Marias das Angélicas dos Gustavos todo mundo tem uma narrativa eu falo que contar história é o toque da palavra quando contamos histórias nós tocamos o outro nós nos aproximamos nós causamos mudanças a cada narrativa que contamos eu gostaria de falar algumas coisas importantes sobre isso eu gostaria primeiro de falar sobre a questão da nossa ancestralidade contar histórias é ancestralizar-se cada vez que contamos histórias nós trazemos um pouco dos nossos ancestrais na África nós temos os griões nas comunidades de tradição oral então os griões são as pessoas mais importantes tanto por uma questão religiosa como por uma questão política em todas as questões então os griões eles são as pessoas que orientam que dão sustentabilidade ao grupo é uma pessoa muito importante não é só um contador de histórias e é importante que dentro dessas comunidades onde a tradição oral tem esse aspecto milenar e sagrado cada palavra carrega um poder de cura ou destruição por isso a palavra é tão importante ela pode curar e ela pode destruir também então o ato de contar a história tem poder poder da cura e nós contamos histórias para esse poder da cura não da destruição curar essa sociedade do analfabetismo curar essa sociedade da ignorância para que tenhamos futuramente uma sociedade melhor eu gosto muito do que a Fanny Abramovic diz ela diz o seguinte o ouvir histórias pode estimular o desenhar o musicar o sair o ficar o pensar o teatrar o imaginar o brincar o ver o livro o escrever o querer ouvir de novo a mesma história ou outra afinal tudo pode nascer de um texto tudo pode nascer de uma história e nós como grupo de contadores de histórias temos essa intenção de fazer nascer de fazer nascer coisas boas de fazer nascer crianças melhores estudantes melhores políticos melhores pais melhores mães melhores o ato de contar história como já foi falado aqui La Carla é um ato que acontece desde quando o homem existe como como homem com nossos ancestrais e ao contarmos histórias nós favorecemos a interação entre os indivíduos então o ato de contar história faz com que possamos interagir melhor é necessário que haja essa interação maior estamos vivendo em um momento de pandemia onde estamos separados onde agora eu falo só consigo estar vendo a minha imagem não consigo ver vocês que estão me assistindo e que é tão diferente quando nós contávamos histórias nas escolas e em outras e em outras ocasiões tão importantes faz com que haja essa interação a história tem esse cunho social esse cunho forte de fazer com que a sociedade seja melhor ela ela vai formar leitores a partir do momento que nós ouvimos histórias que as crianças ouvem histórias elas ficam mais animadas para poder aprender a ler para poder saber mais a respeito daquelas histórias então é a melhor forma eu vejo como a melhor forma de alfabetizar é contando histórias porque a contação de histórias estimula a criança isso deve acontecer desde o ventre a mulher grávida já deve contar histórias e ouvir histórias os bebês devem ouvir histórias meus filhos particularmente eles ouviram histórias desde o ventre minha esposa gosta muito de ler e contei muitas histórias para eles em sua infância as histórias também elas fazem esse resgate da memória cultural ela faz com que nós possamos valorizar mais as nossas memórias quem nós somos o que somos como vivemos e ela estimula também a afetividade é tão bom ouvir histórias quando a gente escuta a história do outro a gente se aproxima mais do outro por isso eu falo que contar histórias é o toque da palavra a gente nem precisa pegar no outro mas a partir das histórias o outro pode se sentir tocado por quem conta a história e por falar em se sentir tocado eu gostaria de compartilhar uma outra história com vocês uma lenda chavante já que eu estava falando de nossas ancestralidades é necessário que possamos valorizar as nossas etnias aqui eu não sou daqui moro aqui há alguns anos há quase 14 anos e eu vim morar aqui uma das razões de vir morar aqui foi porque aqui tinha outras etnias eu era apaixonado em poder conviver com pessoas de outras etnias eu gostaria de contar uma lenda chavante a lenda de um jovem que certo dia à noite ele ficou admirando o céu era um guerreiro chavante e ele observou que havia uma estrela que piscava mais e mais para ele e ele ficou admirado e ele ficou tão admirado que ele ficou ali à noite admirando aquela estrela que piscava piscava para ele então aquele jovem guerreiro adormeceu e quando acordou ele encontrou a estrela transformada em uma jovem chavante linda e logo no início eles se enamoraram se apaixonaram e aquele jovem guerreiro ficou tão apaixonado que quis ficar com ela para sempre e ela falou que era necessário que eles pudessem ir para o céu e ele falou como vamos ao céu e ela falou vamos subir naquela palmeira e ela vai crescer 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 e chegaremos ao céu e foi o que ele fez ele e a jovem subiram na palmeira e a palmeira cresceu 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 e eles foram morar lá no céu e o jovem chavante guerreiro ficou muito feliz com a sua amada mas o tempo passou e ele sentiu saudade de seu povo e ele resolveu voltar para o seu povo e ele desceu do céu e veio ficar aqui com o povo chavante mas ele ficou muito entristecido ficou tão entristecido que não aguentou ficar aqui e resolveu subir na palmeira para a palmeira subir e subir e ele ficar lá no céu com a sua amada por isso quando os chavantes olham para o céu eles falam que são pessoas que estão piscando para a gente ou seja as estrelas são olhos que piscam para a gente e um desses olhos são os olhos daquela jovem que se apaixonou pelo chavante e agora ela pisca dizendo que continua com seu amado tá bom pessoal eu comecei a contar as lendas chavantes há pouco tempo porque eu acho muito importante essa questão e nós podermos valorizar o nosso povo os nossos ancestrais e eu pretendo daqui a algum tempo aprender mais e mais lendas de nossos povos e de outras etnias também continuando contar histórias como já foi falado na forma leitores e contar história é um ato lúdico por isso as crianças se apaixonam todo mundo gosta de ouvir história é algo gostoso é prazeroso há essa ludicidade na contação de histórias que faz com que a gente fique cada vez melhor cada vez que eu conto histórias eu me sinto melhor eu me sinto mais gente eu me sinto mais próximo as histórias elas ampliam a imaginação e ajuda as crianças a organizarem sua fala se a criança ela escuta muitas histórias com certeza elas terão um vocabulário melhor um vocabulário mais amplo que vai ajudá-las a se comunicarem melhor e a serem melhores cidadãos com certeza uma coisa muito importante também nas histórias nas histórias é porque elas também transmitem o sentimento e o conhecimento o ensinamento da ética se nós queremos cidadãos mais éticos e falta tanto em nossa sociedade devemos ensinar através das histórias também cidadãos melhores com as histórias é necessário que possamos cada vez mais colaborar com isso as crianças elas não precisam ter um momento de contação de histórias quando o grupo abre a cadabra vai a uma escola contar histórias esse momento de contação tem que ser diário todas as escolas tem que ter contação de histórias todos os dias por isso o nosso grupo prepara professores para que eles possam usar das narrativas no seu cotidiano no seu dia a dia nós vemos isso acontecer no decorrer dos cursos que fazemos com os professores aqui da região como o Eugênio falou na questão das bibliotecas reativação de bibliotecas de fazer com que bibliotecários sejam melhores que esses bibliotecários tenham uma interação melhor com as crianças e façam com que a biblioteca seja aquele lugar mágico de aprendizado de fantasia de amor de paz de alegria e para encerrar eu gostaria de contar uma outra história porque o ato de contar histórias só acontece através das histórias eu vou contar uma história para vocês e sempre pedem para que eu conte eu falo que eu já me pareço com macaco ou com velha e a história do macaco e a velha é um conto popular também mas antes de contar esse conto eu gostaria de falar sobre o meu contato com as histórias eu tive um pai que era contador de histórias o meu pai ele era maquinista ele trabalhava na rede ferroviária e quando ele estava em casa algumas vezes aí ele contava histórias para a gente e também eu ouvi muitas histórias no dia a dia quando ia para os sítios quando estava com minha mãe a minha mãe sempre contava histórias de assombração aterrorizava a gente para a gente dormir mas contava histórias também então ouvir histórias me fez hoje ser um contador de histórias assim como vocês também vocês devem ter ouvido várias histórias e gostaria que vocês compartilhassem aí no chat por favor quais foram as histórias que vocês ouviram quando crianças quais foram as histórias que fizeram com que vocês aprendessem alguma coisa estimularam vocês então eu vou contar o Macapia Velha esse conto popular meu pai contava para mim e depois eu vim ler esse conto popular sendo recontado por Ricardo Azevedo e por outras pessoas e eu conto muito parecido com o que Ricardo Azevedo escreve porque sou fã do Ricardo Azevedo gosto muito dele do trabalho e Ricardo Azevedo é um pesquisador das narrativas assim como foi Câmara Cascudo e eu tive o privilégio de poder ainda conviver na mesma cidade que Câmara Cascudo quando eu era criança Câmara Cascudo ainda era vivo eu sou de Natal eu lembro de algumas vezes algumas pessoas falarem dos alunos mais velhos do que eu falarem de trabalhos que eles iam entrevistar Câmara Cascudo mas eu não cheguei a conhecer Câmara Cascudo então o Macapia Velha para encerrarmos para encerrar o meu momento havia uma casa em cima do morro a velha morava lá na frente tinha um jardim e atrás um montão de bananeiras na cozinha ficava uma escada que a velha usava para poder pegar as bananas certo dia a escada quebrou a velha ficou desesperada sem saber o que fazer saiu de casa desesperada sem saber o que fazer de repente ela viu um macaco então ela perguntou ao macaco me ajuda a catar o macaco respondeu que sim com a cabeça subiu nas bananeiras e desandou a comer tudo quanto era banana bem bonita e só jogava para a velha banana amassada banana com a casca preta banana com a com mosca a velha ficou lá embaixo xingando safado pilantra o macaco comeu tantas bananas ficou satisfeito desceu deu até logo e foi embora a velha ficou ali xingando xingando catou as bananas e teve uma ideia fez uma boneca de piche essa coisa grudenta colocou na porta de casa sentada com uma cesta cheia de bananas e ficou agachada esperando o macaco passar passou-se um dia nada de macaco passou-se outro dia também nada no terceiro dia o macaco apareceu sentiu aquele cheirinho bom de banana foi se aproximando viu a boneca e falou assim ô Caterina eu quero banana boneca nada parada lá o macaco achou estranho e falou mais grosso ô Caterina eu quero banana a boneca nada no céu o sol de rachar o macaco então falou para a boneca ô Caterina você me dá uma banana se não você leva um tapa a boneca nada ele pá Deus ficou com a mão dudada na boneca me larga ô Caterina me larga se não você leva um tapa a boneca nada ele pá Deus ficou com a outra mão dudada o macaco ficou desesperado me larga Caterina me larga a boneca não largou o macaco deu um chute ficou mais dudada me larga Caterina me larga foi quando apareceu a velha sorrindo e disse agora você me paga pegou o macaco e deu para a cozinheira fazer para a janta a cozinheira foi preparar o macaco na hora de matar o macaco o macaco cantou me mata devagar que isso dói 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 eu também tenho filhos mesmo assim matou o macaco na hora de ficar o macaco o macaco cantou me pica devagar que isso dói 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 eu também tenho filhos que dói A cozinheira mesmo assim Ficou o macaco todinho Quando ela foi temperar O macaco cantou Me temperar devagar, isso dói, dói, dói Eu também tenho filhos que dói, dói, dói Só sei que a cozinheira Matou o macaco, picou o macaco Temperou o macaco E cozinhou o macaco E preparou uma janta Deliciosa para a velha Uma mesa grande com o macaco Ensofado Com arroz com piqui, farofa Mandioca frita E tudo que se tem direito A velha sentou-se Viu aquilo tudo Lambeu os beixos E desandou a comer o macaco Na hora que ela estava comendo o macaco O macaco cantou Eu come devagar, isso dói, dói, dói Eu também tenho filhos que dói, dói, dói A velha estranhou aquilo Mas continuou comendo Comeu o macaco todinho Depois da janta A velha Sentiu uma dor de barriga Mas uma dor de barriga Tão grande Que a velha não sabia o que fazer Ia para um lado Ia para outro E nada da dor de barriga passar Sentava Levantava Nada Da dor de barriga passar Foi quando ela ouviu uma voz De dentro da barriga Que dizia Quero sair A velha estranhou o olho Para a barriga E disse Sai pelas orelhas Pelas orelhas não Que tem cera Quero sair Aí a velha falou Sai pelo nariz E o macaco disse Pelo nariz não Que tem caca Quero sair Aí a velha Não aguentava mais E toda a barriga A velha falou assim Sai pela boca O macaco disse Pela boca não Que tem cuspe Quero sair Aí a velha Não aguentava mais Não aguentava mais Foi quando ela soltou Um pum Enorme Que se ouviu Lá de longe E de dentro da velha Saiu o macaco E um bando de macaquinhos Tudo cantando Dançando E tocando viola Eu vi a bunda da velha Ia ia Eu vi a bunda da velha Ioiô E acabou Muito obrigado Pela colaboração De todos E pela participação Obrigada Professor Professor José Obrigada Professora Carla É tão bom Ouvir histórias Né gente E a gente Vai andando Um pouco mais Com a nossa oficina Agora Nós vamos chamar A professora Ana Maria Que é a vice-coordenadora Desse projeto de extensão E ela vai falar Um pouquinho também Sobre uma parte Do nosso trabalho Que é muito importante Para as pessoas Professora Ana Boa tarde Boa tarde Estão me ouvindo? Boa noite Quer dizer Estão me ouvindo? Estão? Sim Bem professora Tudo bem Eu não estou conseguindo Por a tela aqui Eu não estou conseguindo Você sabe que Você sabe que Quer compartilhar Alguma Não Eu não fiz Que ela vai colocar Eu só vou falar Eu não fiz Nenhum slide Tá? Ah tranquilo Mas nós estamos te vendo E te ouvindo Tá? Tá Então A minha parte Né? Como a Maria Professora Maria Claudino Colocou No início Ela Tem uma parte Prática No projeto E tem uma parte Teórica Né? Que se trabalham Vários Várias dimensões E uma dimensão É a questão Da compreensão Do humano Né? Na arte De contar histórias O que que tem a ver Né? Com a questão Da compreensão Do humano Mas quem que é o humano? Né? Como nós nos constituímos Com os seres humanos Então aqui Eu vou tomar Na perspectiva De um psicólogo Russo O Lev Seminovich Vygotsky Que ele é Um psicólogo Da Perspectiva Interacionista Onde ele fala Que nós nos Constituímos Humano Por meio Das nossas Relações Sociais E interações Sociais Que o ser humano Ele aprende A ser homem Ele fala O homem Aprende A ser homem Quando nós Nascemos Nós Não somos Ainda Um ser humano Nós temos A nossa parte Biológica Fisiológica Física Mas por meio Das nossas Interações Sociais É que nós Nos constituímos Como humanos E o que é Contar histórias Nessa perspectiva De interação Não é uma Interação Social Como diz O José Contar histórias É um ato Lúdico Né Então Nessa visão De Vygotsky Este ato Lúdico Esta brincadeira De contar Histórias Para crianças Para jovens Vai Influenciar E vai Constituir O aparato Psicológico Dessas pessoas Tanto as que Ouvem Histórias Quantas que Contam Né As histórias Infantis Elas vão Como bem Disse Acho que foi O José Também Eles vão Se sentir Tocado E o que Que é Se sentir Tocado É trabalhar Com as Esferas Psíquicas Com a Afetividade Com a Raiva Com a Agressividade Com a Relação Entre Uma Pessoa E outra Pessoa Né Então O Vygotsky Eu vou ler aqui Uma frase dele Que ele fala assim Nenhuma criança Brinca Só pra Passar O tempo Ou seja A brincadeira O contar Histórias Não é só Não é só pra Passar O tempo Como Muitas Pessoas Pensam A professora Tá contando Histórias Só pra Passar O tempo Não Gente Contar Histórias É um Ato Que vai Propiciar Várias Mudâncias Vários Contatos Com as Funções Psicológicas Das Crianças Dos adultos Dos jovens E dos idosos Né Então ele fala Sua escolha A escolha Da história Né É motivada Por processos Íntimos Desejos Problemas Ansiedades O que está acontecendo Com a mente Da criança Determina Suas atividades Lúdicas Brincar É sua Linguagem Secreta Que devemos Respeitar Mesmo se não A entendermos Então O que se Passa Na cabecinha De uma Criança Quando a gente Conta as Histórias São É o aparelho Psíquico Dela Trabalhando Como a Carla Contou O ato De contar Histórias Suscita Imaginação O que é Imaginação Se não é Um processo Mental Não é Nós estamos Trabalhando Conforme nós Contamos As histórias Com processos Mentais Mentais Que o Vigotsky Que é um Psicólogo Russo Ele é Bastante Estudado Na área Educacional Ele fala Que o contar Histórias O brincar O brincar Vai fazer Com que Com que Eu represente Mentalmente Aquelas Atividades Aquelas Histórias Aqueles Personagens Das Histórias Não é Então O ato De contar História Não é Simplesmente Uma Brincadeira É uma Brincadeira Muito Séria Outra Questão Que ele Fala Também Que Brincar No caso Levando Para a Contação De História Que é Um ato De Brincar É Importante Em todas As fases Da vida Nós Enquanto Adultos Não gostamos De ouvir Uma História A gente Não lê Livros De História Né Mas Na infância Ela Ainda É Mais Essencial Não É Apenas Um Entretenimento Mas Também Aprendizagem A Criança Ao Brincar Expressa Sua Linguagem Por Meio De Gestos E Atitudes As Quais Estão Repletas De Significados Então Para Cada Criança Muitas Vezes Uma História Tem Um Significado Porque Como Vigotes Fala Que nós Somos Constituídos Enquanto Humanos Pelo Meio Social Pela Família Pela Igreja Pela Escola Pela Rua E Pelas Histórias Que nós Ouvimos Também Faz Parte Da Nossa Constituição Enquanto Humanos Visto Visto Que ela Investe Sua Afetividade Nesta Atividade Quantas Crianças A gente Não Vê Que você Conta Uma História Tem Criança Que Rir Que Gargalha Dependendo Da História Choram Ficam Triste Porque Elas Vivenciam Por Meio Da Sua Imaginação Né Uma Outra Questão Bastante Séria Também É Que A História A Brincadeira É Um Meio De Pôr Para Fora Os Medos As Angústias E Muitas Vezes Os Problemas Que A Criança Se Enfrentou Ou Que Enfrenta Né Muitas Vezes Ela Se Identifica Com Alguma Personagem Com Algum Personagem E Ela Vai Conseguir Expor Aquele Medo Aquela Incerteza Aquela Ansiedade Que Ela Tem Né E A Imaginação Que O Vigotes Que Fala Que É Um Processo Mental Muitas Vezes Novo Para Criança Por Que Porque Ela Vai Conforme A História Vai Sendo Contada Ela Vai Tendo Essa Representação Mental Do Que Está Acontecendo Com História Isso Isso Muito Importante Durante Toda Nossa Vida Né Essa Representação Mental Que Nós Temos De Situações De Eventos De Acontecimentos Né E a História A Contação De História Vai Favorecer Com Que Esta Criança No Caso Do Projeto Distensão Né Ele Vai Ter Essa Imaginação E Essa Representação Bastante Trabalhada Que É Uma Função Psicológica Que Segundo Vygotsky Nós Seres Humanos Temos Né Que É Justamente A Forma Como Nós Conseguimos Passar O Nosso Conhecimento As Nossas Sensações Para A Geração Futura Né Porque O Vygotsky Coloca A Linguagem Como Uma Função Psicológica Superior Do Ser Humano Que Vai Possibilitar A Nossa Comunicação Que É O Que Nós Estamos Fazendo Hoje Via Telinha Né Vai Possibilitar A Transmissão Do Conhecimento Para As Gerações Futuras Como A Gente Sempre Fala Nós Quando Nascemos Não Temos Que Inventar A Roda Né A Gente Parte Do Conhecimento Dos Nossos Ancestrais E E Caminhamos A Partir Dali Isso Por Meio Da Linguagem Então Ele Valoriza Muito Essa Questão Da Linguagem Na Questão Do Funcionamento Psíquico Do Ser Humano Né E Ele Vai Falar Também Que A Criança Se Relaciona Com O Significado No Caso Das Histórias Com A Ideia Então Ele Vai Fazer Essa Relação Né Então Para Nós Isso É Muito Simples Mas Se Vocês Pensarem No Funcionamento Psíquico Que Isso Envolve É Bastante Complexo Né Por Isso Que Ele Fala Que O Homem A A Ser Homem Por Que Por Meio De Todas Essas Interações Sociais A Gente A A A Ser Homem Por Isso Que É Muito Importante Este Projeto O Abra Cadabra Por Que Nós Vamos Começar A Influenciar E A Propiciar Para Essas Crianças Todos Esses Mecanismos Psíquicos Para Que Eles Vão Desenvolvendo Com O Decorrer De Suas Vidas Né Como Bem Falou Algumas Pessoas Aqui Muitos Tiveram Essa Contação De História Na Sua Infância E Isso Teve Um Uma Teve Influência Tão Grande Que Hoje São Contadores De História Então Para A Gente Ver Como Que É Essas Conexões Níveis Níveis Psicológicos Que Faz Com Que A Gente Se Torne O Que A Gente Vivenciou Anteriormente Então Quando Eu Falo Que A Contação De Histórias Ela Vai Trabalhar Muito Com As Questões Da Compreensão Do Humano É Porque Eu Tenho A Certeza Que Quem Ouve Histórias Desde Pequenos Né Desde A Pré-escola Dos Infantil Dos Maternais Eles Vão Ter Um Funcionamento Psicológico Muito Mais Hábil Para Trabalhar Com As Suas Questões Íntimas Eu Deixo Aqui Essa Especionamento Essas Posições Né Porque Eu Não Vou Dar Uma Aula Sobre O Vigote São Reflexões Que A Gente Faz Para Que A Gente Veja A Importância Desse Projeto Em Várias Áreas Não Só Na Área De Letras Mas Na Área De Psicologia Como José Falou Na Área De Antropologia Quando Você Trabalha Com A Ancestralidade Como A Carla Colocou Aqueles Desenhos Rupestres Né Então A gente Vê Que a Contação De História Ela 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 O Abra Cadabra Né Ele É Um Projeto Que Abarca Várias Vários Pensamentos Né De Todas As As Áreas Vamos dizer Assim Tá Bom Muito Obrigada Gente E Continuemos Por Aqui Ouvindo Algumas Histórias Ok Boa Noite Obrigada Professora Ana Se a gente Fala em Histórias Né Então Nós Vamos Ouvir Mais Uma História Mesmo Com A O Eides Nossa Professora Do Grupo Abra Cadabra E Depois Logo Em Seguida A gente Chama Professor Eugênio Para Falar Sobre Dicas Algumas Dicas Para Contar Histórias Qualquer Pessoa Pode Ser Contador De Histórias Né Qualquer Pessoa Basta Gostar De Ler Basta Ter Uma Imaginação Boa Se Não Tiver Um Livro Infanto Juvenil Por Perto Mas Qualquer Pessoa Pode Ser Um Contador De Histórias E A gente Vai Falar Um Pouquinho Mais Sobre Isso Então A gente Chama O Eides Que Vai Falar Vai Apresentar Uma História Para Nós Boa Noite Vou Contar A História Pedro Vira Porco Espinho De Janaína Toquitaca Pedro É Menino Assim Gosta De Dinossauros Gosta De Brincar Com Os Amigos Gosta De Ganhar Carinho De Desenhar Mas Às Vezes De Repente Sem Avise De Mansinho Pedro Vira Corpo Espinho Se A Irmã Pequena Berra O Cachorro Late Rosna E Carrinho Pedro Vira Porco Espinho E Se Tem Festa Da Prima Casamento Da Titia E Ele Quer Ficar Sozinho Pedro Vira Porco Espinho E Se É Hora De Dormir E O Que Pedro Quer É Brincar De Pega Pega Em Vez De Voltar Para Caminha Pedro Vira Porco Espinho E Se O Dia Está Feio Cai Maior Toró E É Hora De Ir Para Parquinho Meu Deus Pedro Vira Porco Espinho Mas Se Abre O Sol De Repente Ganha Bolo De Chocolate Abraço Apertado Da Vovó Ou Joga Bola Com Vizinho Pedro Desvira Porco Espinho Rapidinho Rapidinho Pipiriri Pimpim E A História Chegou Ao Fim Olá Boa noite Olhem De Novo Apresentar Para Vocês Algumas Dicas De Contação De Histórias Eu Só Queria Pedir Um Suporte Para As Meninas Tratarem E Vintos Slides Para A gente Começar Oi Oi Ana Se você Carol Se você puder Passar O slide É o terceiro Tá bom Obrigada Sim Obrigada Prontinho Isso Gente E só Lembrando Como foi dito Pela professora Ecláudica São só Dicas Né Porque nós Ainda Estamos Começando Nessa Questão De Contração De História São só Dicas Que a gente Vai Deixar Para As Pessoas Como Já Foi Dito Para Ela Também Qualquer Pessoa Pode Contar História Ou Muitas Que Não Goste Que Tem O Hábito Às Vezes A Gente Não Gosta De Ler Não Mas Você Olha Uma Coisa Outra Coisa E A Interessante Com o Tempo Você Passa A Gostar Do Vamos Lá Então Também Faz Parte Do Pabra Cadáver Contadores De Histórias Você Pode Passar Um Próximo Slide Vamos Lá Nos Dias Atuais A Necessidade De Se Expressar E Exprimir Os Tipos Da Vida Podem Transmitir Valores De Gerações No Arco De Contar Histórias E Assim Poder Ouvir E Recontar Tem Aqui Por exemplo Não Lembro Quando Era Criança De Ouvir A Mãe Contando Uma História Ou O Pai Contando História Ou São Pós Né Eles Têm Essa Mania De Contar História Porque Foi Passado Para Eles Certamente Eles Deviam Ouvir Histórias De Alguém Da Família Isso É Interessante Como Já Foi Dito Pelo José Pela Carla Professora Maria Claudina Então É Um Hábito Né Essa Contação De Histórias E Quando Você Ouve Uma História Você Gosta Daquela História Logo Você Contar De Novo Você Vai Contar Para Outra Pessoa Seja 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 Você Quer Contar Aquela História Que Você Gostou Então Isso Vai Passando O Próximo Slide A Contação De Histórias É Atividade De Incentivo A Imaginação Em Relação Ao Fictício E Ao Real Na História Os Fatos As Cenas Os Contextos São Do Plano Do Imaginário Mas Os Sentimentos E As Emoções Transmedem A Ficção E Se Materializam Na Vida Real Tem Aqui Por Exemplo Quando Houve Uma História Não Se Veio Personagem Da História Não Se Veio Lá Dentro Da História É O Momento Você Sai Ali Da Sua Imaginação E Quer Trazer Aquilo Para Sua Vida Real Para O Mundo Real Quando José Estava Contando A História Dos Indígenas Dentro Da Nossa Região A A A Olha Então Quer Dizer Que Estrela Que Esses São Os Olhos Que Estão Então Você Está Trazendo Essa Questão Lá No Seu Imaginário Para Sua Vida Real Quando Fala Que Atividade Incentiva A Imaginação Quando A pessoa Está Contando A História Às Contar Sua Imaginação A Gente Fica Muito Livre Nisso Aqui No Projeto Então Algumas Pessoas Usam Outras Não Outras Querem Deixar Que A Criança Imagine Que A Criança Mentalize Aquilo Que Está Sendo Contado A Contação De Histórias É Uma Atividade Que Transmite Conhecimento Valores Sendo Um Ponto Positivo Em Relação A Afirmação Do Aluno E No Processo De Ensino Aprendizagem Então Assim O Intuito Do Grupo É Exatamente Esse É Transmitir Conhecimento É Transmitir Valores É Transmitir Uma Cultura Dentro De Uma Sociedade É Esse Processo De Ensino Aprendizagem É Isso Que O Grupo Quer Trazer Fazer Com Que As Crianças Tenham O Hábito Da Leitura Fazer Com Que Elas Gostem Da Leitura De Aquele Livro E Vai Valer A Compulação Do Mestre Não Não Queremos Obrigar Ninguém A Ler A Nós Queremos Que As Crianças Leiam Por Prazer Que Elas Gostem De Ler Não Impor A Leitura De Forma Nenhuma Nosso Intuito Nosso Intuito É Fazer Com A Criança O Adolescente O Jovem Até O Adulto Mesmo Ele Leia Por Prazer Por Gostar Pra Ter Uma Eu Falo Até Pros Meus Anunos E Quem Lê Escreve Melhor Quem Lê Fala Melhor Quem Lê A Imaginação É Mais Fértil O Vocabulário É Mais Rico O Próximo slide Toda Criança Que Participa De Atividades Lúdicas Adquire Novos Conhecimentos Envolve Atividades De Forma Natural E Agradável Gerando No forte Interesse Em Aprender De Forma Prazerosa Através Da Atividade Lúdica Foi Que a Professora Ana Maria Acabou De Falar Para Nós Essa Questão Do Lúdico De Brincar De Libertar A Imaginação Da Criança De 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 contando uma história, eu agora, por exemplo, estou aqui usando um óculos recolorido exatamente da forma que a gente faz para chamar a atenção da criança, para que ela veja que está falando de criança para criança. O próximo slide. Então, agora, eu vou introduzir aqui com vocês essas dicas para a gente contar, dicas de contação de histórias. Tem um bate-papo que a gente vai fazer agora. É quando eu estou contando uma história, eu preciso contar com vozes diferentes. Cada personagem precisa ter uma voz, até para a criança entender. Porque, às vezes, você usa uma única voz, a criança vai entender. Opa, espera aí, quem que é a princesa? Quem que é o príncipe? Quem que é a bruxa? Então, se tem vários personagens nessa história, é muito importante que você troque a voz, faça um olhar diferente, enrugue a testa, converse do lado, para que a criança se identifique que quem está falando ali é um outro personagem e não o narrador. Porque, às vezes, você narra a sua história em um só. Mas, se tem vários personagens, você está contando essa história, necessariamente, você precisa mudar as vozes e identificar cada um dos personagens da sua história. outra dica é fazer mudança na história. Como que eu vou fazer isso? Por exemplo, tem uma história que é muito extensa, ela é muito comprida, e eu estou ali com um público de quinto, quarto, sexto ano. Então, você, por exemplo, que são crianças, que precisam ter histórias um pouco mais rápidas. O que eu vou fazer? Eu vou resumir aquela história, vou dar uma resumida legal nela, e contar a história. Porque, se eu ficar muito tempo contando a história, as crianças já vão começar a dispensar. Atenção, vaga, daqui a pouco você traz, a criança vai, boa atenção, você buscar uma criança lá em margem, traz dela de volta para a terra, quando você chega com ela aqui na terra, as outras 30 crianças que tem na sua sala de aula já estão em planeta de frente. Aí você busca uma atrás, quando você volta, aquela que você buscou já está vagando. Então, é interessante que você dê um enxugado na história, essa mudança é isso, é enxugado, é uma resumida. A outra dica é inventar a sua história. É importante que depois que você já tenha ali uma bagagem de histórias bem legais, e que você percebe que as crianças gostam daquele ritmo daquela situação, daquela história que você está contando, do contexto da história, você crie a sua história, monte a sua história. E daí, aos poucos, você vai introduzindo a sua história para o seu público. E daí você percebe o que é que eles estão, se eles gostam mais aqui, se eles... Vai tateando o público até você conseguir inventar uma história que vai chamar a atenção daquele seu público. usar a música, ajuda a descontrair e atrair a atenção. E música? Por exemplo, vou contar uma história de terror, eu coloco ali uma música no fundo, um negócio assim que lembra o suspense, até para atrair a atenção deles. Se for uma história mais alegre, por exemplo, eu coloco uma música mais alegre, para descontrair, até para iniciar a história. Porque deles já vão roubar, a história vai começar. começou uma música aqui, a música está me agradando, está legal, então coloquem em uma música. Essa música vai ajudar muito no ato da contação de histórias, a atrair a atenção daquelas crianças para as suas histórias. Outra situação é faça uso de fatoche. Claro que quando for o caso, por exemplo, eu estou contando uma história e daí eu, por exemplo, não sei fazer vozes diferentes para contar a história e uso o que? Eu uso um fantoche. Eu posso usar um na mão direita, posso usar outro na minha mão esquerda e nisso eu mexo, faço movimentos do fantoche, que a criança que está ali já vai entender que quem está falando é o personagem da minha mão direita. E de repente eu já mudo, está aqui na minha mão esquerda, os dois falam juntos, entendeu? E esses fantoches precisam ser bem coloridos. Coloridos por quê? Porque a gente já sabe o que chama a atenção da criança é o que é colorido, né? Então, nós, enquanto professores ou enquanto pessoas que gostamos de contar histórias, a gente já sabe o que chama pais, mães, a gente sabe o que chama a atenção da criança é o colorido, né? Se tiver uma situação com uma cor, outra cor, a criança vai sempre ali no colorido. Já não é um negócio preto, um negócio de uma cor mais preta, ele vai sempre ali no colorido. Então, nesse momento, é o momento de você usar essas coisas e colocar para chamar a atenção. dessas crianças também. No próximo slide, por favor. Ah, mas eu não tenho fantoche. Como que eu posso fazer uma história se eu não tenho esse fantoche? Os bonecos, né? Você pode pegar ali, por exemplo, você tem um cebolinha lá na sua casa, pega um cebolinha, conta a história com ele. Ah, eu tenho ursinho de pelúcia, pega aquele ursinho de pelúcia lá, conta a história. Eu tenho uma boneca da minha filha, pega a boneca lá, conta a história. Ah, eu tenho um carrinho que tem olho. Pega lá o seu carrinho, traz ele aqui, conta a história com aquele boneco também, né? Com aquele carrinho, com aquele cofrinho que você tem, que você tem na sua casa. Você pode usar esses elementos como personagens da sua história. caso eu não tenha bonecos, caso eu não tenha fantoche, eu posso produzir o meu próprio desenho. A Wages, agora contando a história, ela fez um desse artifício, que ela mesma criou o personagem. Então, eu não tenho nada daquilo, mas eu tenho um lápis de colorir e uma folha branca. Vamos usar o lápis de colorir e a folha branca. Ah, mas eu não sei desenhar. Vamos esforçando ali que sai um desenho. Sai um desenho, a gente usa o desenho, faz um recorte e usa ele durante a sua cotação de história. Mas fica legal, o que você pode fazer? Fez o desenho, recortou, você cola o palco de picolé nas costas ali, ó, usa a balança, porque o movimento também chama a atenção da criança. Então, é importante que você tenha esse jogo de escritura na hora da sua contação de histórias. A dica 8, ela diz assim, não contar histórias longas. Precisamos lembrar que contamos para crianças ou para a história passageira, né? Eu até falei sobre isso lá no começo. Então, escolher uma história que ela não seja muito longa. Por mais artifícios que eu venha a usar durante a contação de história, eu preciso me atentar para o tempo que aquela história vai ter. Porque se ela for muito longa, a atenção da criança era muito passageira. Passou um mosquito ali, ela acompanha o mosquito, ela vai embora. E dá trabalho para você trazer essa criança de volta. Outra coisa que a gente sempre usa quando vai contar histórias, quando você entra, por exemplo, numa sala, tem 35 crianças lá dentro. Claro que agora nós não estamos fazendo isso, né? Nós estamos resguardando por conta da pandemia. Mas antes da pandemia, por exemplo, a gente fazia o seguinte, quando entrava na sala de aula, a vergonha a gente tirava e deixava lá fora. Porque você não pode entrar numa sala para contar a história com vergonha, a vergonha fica lá. Ou você deixa ela ali atrás da porta, ou antes de sair da sua casa para contar para ir para contar a história, você falava vergonha, vergonha, você fica aqui e quando eu voltar eu pego você. Então essa timidez a gente deixa lá. A timidez ela vai ser bem-vinda quando? Quando um personagem com a minha história for tímido, eu resgato a timidez. mas caso contrário, a gente deixa a vergonha ali do lado, a timidez a gente deixa do lado, se a gente traz de volta. Mas deixa ali. Sobre aviso. E a dica 10 é contar a história como se conta uma boa fofoca. Quando você para ali para contar uma fofoca, sabe aquele amigo, aquela amiga que você fala para ele bem assim? Quando tem uma fofoca para te contar, amanhã eu vou te contar. Eu tenho certeza absoluta que esse amigo e essa sua amiga não vai querer que você conte do outro tipo. Ele vai querer saber não é que eu vou falar conta agora. Dá até briga, né? Se você tiver uma fofoca para contar aí, você vai falar não, amanhã eu te conto. Dá até briga, o amigo não vai nem querer saber de você. Então é com essa empolgação que você tem que contar a história. Com essa empolgação que você tem uma fofoca boa para contar. E que o seu público tenha essa mesma expectativa. Tipo assim, amanhã não, você vai contar agora. o próximo slide, por favor. Escolha uma história que você goste. A professora Maria Guadilha tem uma linha de dizer para nós o seguinte, namore bem a história. Tem uma longa namorada com essa história. Uma longa mesmo. Porque o namoro é bom, né? Então namore. Namore, namore, namore. E depois que você achar que está pronta, aí você conta aquela história. Tem que ser uma história que você goste. Tem que ser aquela história que toca você. porque se você chegar para contar a história com a cara amarrada e não fizer parte do seu personagem, dos personagens da história, da narrativa que você está fazendo ali, o seu público vai perceber aquilo. Quando você vê, por exemplo, uma novela e tem um ator ou uma atriz ali que a gente percebe que ele não está fazendo o que ele gosta, que é um personagem que ele não gosta, da mesma forma que a criança vai perceber. As crianças, elas estão bem certas. então não deixe o seu público perceber que você não está gostando da história. Escolhe uma história que você goste e memorize a narrativa. Essa questão do namoro longo para a sua história é a memorização. É o tempo que você vai passar estudando aquela história. Você vai contar uma história e vai conversar uma história agora. Não. Se você vai estudar uma história agora e vai contar ela amanhã, não está na roda ainda não. Amadurece aquela história. Namore. a narrativa. No início, por exemplo, eu contei para vocês uma história que eu já estou namorando ela há algum tempo, que é a Revolta das Princesas. Então, assim, claro que conforme cada vez que você vai contar, você conta uma história diferente. Cada pessoa quando vai contar uma história é diferente. Ninguém conta a mesma história. Por mais que seja a mesma história, seja a mesma pessoa que está contando, jamais vai contar da mesma forma. Ela sempre vai ter uma mudança. E se mudar a pessoa que está contando a história, então, aí é infinito o número de mudanças que pode acontecer. Pode usar o livro, mas procure não ler a história. Troque olhar com as crianças. Então, é interessante que você olhe no olho daquela criança. Olhe para ela. Faça com que ela veja que você está atento a ela, para que ela esteja atenta a você. Não desvie o olhar. Eu lembro de um filme que eu vi uma época que a moça no casamento descobre lá durante o filme que o segredo era não desviar o olhar dela, porque se desviasse ela fugia da igreja. Então, faça a mesma coisa com o seu filme. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Tem 100 crianças na minha frente. Olhe para cada uma delas, porque se o seu público está aqui na sua frente e você está contando a história, você não vai voltar o olhar para o outro lado. Foque o olhar no seu público. E se for usar o livro, procurar não ler. Não ficar ali preso naquela história. por isso que eu já disse para namorar bem a história. E para que você já tenha o ar. Ah, eu sei que nessa página aqui, por exemplo, eu vou falar sobre a Rapunzel. Beleza. Tem outra história que eu conto, por exemplo, que é como surgiram os vagabundos. Então, assim, quando eu chego na parte da história, eu já sei exatamente o que está falando também naquela parte do livro. Simples pelo fato de manusear a história e já ter contado várias vezes. Outra coisa que as crianças adoram é que você peça ajuda para elas durante a história. Ah, tem um gato aqui na história. Chama a criança da sua plateia, traga ela para contar a história com você e eles vão adorar isso. Você pode ter certeza. É aquela história do ajudante do dia que o professor sempre escolhe alguém e eles fazem um verdadeiro alvoroço quando você vai escolher quem é a criança que vai... Pode não fazer nada. Pode simplesmente ir lá e enxergar a rafinha de água do professor, da professora e eles vão adorar aquilo. Principalmente, você sai da sala e fala assim, clama logo o nome de quem está conversando. Eles adoram fazer isso. Então, da mesma forma, quando você estiver contando a história do seu público ali de 30, 40, 50 pessoas, chama aquela criança para fazer parte da sua história. E aí você chama um colega professor e não chama uma criança. Eles vão adorar. Outra dica que eu deixo para vocês é vocês assistirem a bons vídeos de colocação. Nós temos vários na internet. Então, assim, eu gostei de uma história. O que eu vou fazer? Eu vou lhe dar uma olhadinha no YouTube, uma colada ali no YouTube, ver o que o pessoal está contando lá com a história. Faça isso. Isso é muito bom. Claro que você não vai fazer igual a pessoa, nem você queira, você não vai conseguir fazer igual. Mas você já tem ali uma dica de como contar a história. Isso é muito interessante também. O próximo slide. Torne a história o mais interessante possível. É por isso que antes eu tinha dito para vocês fazerem o seguinte. É gostar da história. É uma história que você goste. E dentro da história, então, nossa, você pode usar vários elementos. tem essa história que eu conto, quando surgiram os vagalões, por exemplo, eu começo a história com uma lanterna. Uma lanterna, essa lanterna que a gente usa no caso. Focando no teto, focando ela na parede. E daí, de repente, quando a estrela, que tem uma estrela na história, cai no chão, eu jogo uma bombinha. Sabe aquela bombinha que você joga no chão e ela estou? Então, esses elementos eu uso para quê? Para tornar a história interessante. Você não faz a ideia de como isso faz sucesso com as crianças. Isso, eles fazem o maior azar e eles adoram. Quando jogam a bombinha no chão ou quando eles veem a oferta, ou outra situação, tem uns anéis de silicone que você compra e tem umas luzinhas que ficam piscando. E daí, no fim da história, tem uma situação onde o vagalume, onde as moscas viram vagalumes e daí, eu viro o anel para dentro da mão, fecho a mão e vou mostrando para eles, nossa, faz assim uma verdadeira diferença. Então, isso é tornar a história mais interessante. Faça parte da história. Você, enquanto contador de história, você é um personagem dentro daquela história. Então, seja um personagem agradável, tá? Mas, deixe que faça parte da história. Claro que tem um personagem que é ruim, por exemplo, tem que ser mais ruim que o personagem para chamar a atenção daquela criança, para fazer com que aquela criança tenha um desejo depois de ver aquela história. E, às vezes, é interessante porque você conta uma história e a criança, ah, eu já vi essa história. Aí, você pensa, você está enganado. Lá no final, você dá uma mudadinha na história e vai falar assim, é verdade, eu vi um aparecido, mas não é essa história que eu vi. conte de forma divertida. Use as mãos, aí eu não tenho nada para contar a história, eu tenho absolutamente nada. Usa as mãos, usa as mãos. O poder que as mãos têm de chamar a atenção do outro é incrível. Então, usa as mãos, você tem uma pulseira que faz barulho, você usa, você achou um óculos colorido ali, você coloca aquele óculos, assanha o cabelo, faça um negócio assim bem divertido. Tenho certeza que isso é público. vai andar, mesmo que seja no público adulto, os adultos também gostam, tá? Que você faça extravagâncias durante a contação de histórias. extravagâncias pelo lado bom da história, claro. Use recursos, tons, imagens, desenhos, como já foi tipo antes. Então, eu tenho uma meia colorida, coloca aquela meia colorida sim, porque não? Coloque sim, eu tenho uma peruca colorida, coloca aquela peruca colorida. Eu tenho uma tiara que pisca, coloca aquela tiara que pisca, traga esses improvisos pra dentro da história. Tenho certeza que o seu público vai gostar muito disso. Prepare-se para imprevisto. Labute com cada um deles. Improvise. Então, improvise sempre. Você caiu, por exemplo, durante a mandação de histórias, faça com que aquela queda faça parte dessa história. o seu público não vai nem perceber que foi uma queda acidental. Claro que não se tiver um ferimento grave, daí não tem como. Mas se não tiver uma queda à toa, faça com que aquela queda, faça parte. O chapéu caiu, o chapéu caiu. Bota o seu chapéu na cabeça do povo, a sandália arrebentou, mostra que arrebentou. faça com que todos aqueles imprevistos vai acontecer. Se não aconteceu, vai acontecer. Eu estou aqui falando, de repente, o óculos cai. Faz aquilo de forma até como se fosse um abrincadeiro com o seu público. Cata-me e coloca de novo e pronto. É o próximo slide. Deixe que eles inventem o final. As crianças adoram isso. Então, de repente, você está contando uma história e daí, como eu já falei, uma criança fala assim, já conheço essa história. Aí você pensa, vou pegar aqui, vai, não sei o que é nada. Quando chega no final, você chama ele. Aquele mesmo conhece a história. E aí você inventa o final da história. Ou uma outra criança qualquer. Às vezes, até aquela criança que está assim, meio tímida no meio dos outros, você chama ele e fala, o final é por sua conta. Ou aquela criança que está conversando com a outra, que às vezes não está ali passando, chama ela. Você, vermelho, vem aqui. Invente um fim para a nossa história. Eles adoram fazer isso. E movimenta o braço. Movimenta o braço, joga os braços, mexe a cabeça, dá um pulo, rodofia. Você não para. Porque você está contando uma história e você não é uma estátua. Se for uma estátua, tudo bem. Mas se não for uma estátua, não vai interagir com o seu público. O corpo precisa interagir com o seu público. Assim, quando você está contando uma história, não sei se é porque já é mania de um professor mesmo, porque o professor aqui tem essa mania. Usa braços, a pé, você estamba lá na frente, mas é isso que as crianças querem. Elas não querem uma pessoa presa, elas não querem uma pessoa ingestada, não matando. Elas querem uma pessoa divertida. E é isso que nós, enquanto contadores de histórias, vamos ter. Através da diversão, a gente passa informação para essas crianças. A gente faz brotar nelas o rosto pela leitura. Imagine, um pontinho preto pode ser um planeta que se torna personagem da história. Quando eu era criança, tinha uma propaganda da Faber-Castell que usava aquela música clarela, e eu me recordo bem disso. Falava, numa folha qualquer, desenho um sol preto e consigo ser retas, é fácil ter um pouco lápis em fronte da mão e me dou uma luva. Se fácil, eu tenho dois riscos, eu tenho um guarda-chuva. Aí, se um pinguinho de tinta cair em um pedacinho azul no papel, no estande, eu imagino uma linda gaivota no ar do céu. Então, durante a propaganda, ia cantando a música e ia seguir fazendo toda aquela situação colorida. Aquilo ficou na minha cabeça que eu roda até hoje. E isso porque é colorida, é lúdica, é dinâmica. É uma situação que não estava ali parada mostrando aquele tanto de lápis de cor. Era uma situação que parece que os lápis, os lápis de cor, na verdade, eles iam desenhando a história que a música ia contando. Outro dia, por exemplo, eu apresentei essa mesma propaganda para os alunos do coletivo e eles ficaram encantados com a propaganda que eles não tinham visto ainda. Era da minha época dificuldade. Fuja da racionalidade. Deixe seu sentido agir. Quando eu digo fuja da racionalidade, como dica de história, é para você deixar vir à cola a criança que tem dentro de você. Porque às vezes nós, adultos, a gente fica muito preso numa situação que, será que vai ser legal? Será que eles vão gostar? Será que... E a criança está ali pronta para para te ver como está a história? Ela é a sua plateia, ela é o seu... É a sua... É a sua plateia, é o seu público-alvo. Né? Então, deixe o seu sentido agir. Se você está contando uma história ali, por exemplo, você percebe que o seu público não está interagindo com a história, força uma queda de repente, sabe? Do nada, você vai... Caio. Você faz um barulho, eles vão te olhar. E daí, aquele é o momento que você tem de pegar o seu público e segurar ele ali para você. Experimentem fazer assim, pensem para o seu público que vai gostar. Conte história para você na frente do espírito. Eu tenho mania de fazer isso. Por exemplo, antes de apresentar um TCC no curso qualquer que eu tenha feito, eu apresento o meu TCC para o espelho. Porque não tem crítico maior para o espelho. Não tem. Vocês podem ter certeza disso. O espelho está ali e pronto. E a opinião dele você vai saber. Então, antes de contar uma história com o público qualquer, conte a história para o espelho. O espelho vai te dizer tá bom aqui, tá bom ali, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar aqui, tá? O simples ato de você contar a história na frente do espelho já vai te abrir assim um leque de informações. Você vai ficar espantado com o tanto de informação que você vai conseguir ali na frente do espelho. O próximo slide. Então, gente, sempre limpo. As dicas chegaram ao fim. Espero que vocês tenham gostado nas dicas e nós estamos aí. Qualquer coisa, quando voltar, os nossos encontros presenciais ou não, o grupo, ano passado, promoveu algumas lives, as meninas vão apresentar para vocês agora, essas lives. Nós estamos à disposição para atender as escolas aqui da nossa região. Até mais. obrigada, professor Eugênio. Agora, a gente chama já encaminhando para o nosso finalzinho as professoras Lucineide, que é a nossa Tita, e a Wade, que vão encaminhar o fechamento da nossa oficina. Ana, pode passar o penúltimo slide. Por favor. Olá, boa noite. Enquanto a Ana vai colocar no slide aí. Vocês estão conseguindo me ver? Está me ouvindo bem? Sim. Tá ok, então. Eu vou estar apresentando para vocês como que o grupo Abracadabra trabalhava na parte prática antes da pandemia, como que era a nossa dinâmica nos encontros, nos ensaios. Normalmente, o curso do Abracadabra, ele se inicia sempre no início do ano, fevereiro, março, dependendo de como que está o calendário da UFMT. Existem dois grupos, um que fica, os encontros, eles se realizam na Universidade Federal de Mato Grosso, sempre às sextas-feiras, e o outro grupo que fica na cidade de Aragarsas, que é aqui vizinha de Barra do Garças, que aí depende muito da dinâmica e como vai funcionar porque a coordenação do grupo de Aragarsas é feita pela Carla e pelo José. Então, já aconteceu de ser na quarta, na quinta, varia muito da dinâmica de como que os dois vão conseguir trabalhar lá. Como que funciona? Para participar do grupo tem a parte de inscrições, tem a quantidade de vagas que são liberadas tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade externa, para poderem participar, para poderem aprender e amar o curso tanto quanto a gente, aprender a contar história e gostar tanto quanto a gente já ama. Normalmente, os encontros presenciais, eles tinham duração de duas horas. Nesses encontros, eles serviam para a gente realizar os ensaios, realizar os estudos sobre essa arte de contar história para a gente entender cada vez mais como funciona toda essa questão porque não é só igual a Ana Maria já apresentou, o Eugênio já falou um pouquinho, a Carla, o José, não é só um ato solto de contar história. Existe muita coisa dentro disso e a gente está sempre discutindo, sempre estudando sobre para a gente entender cada vez mais. E a gente também usa esses encontros semanais para a preparação das contações de história que é o que a gente mais sente falta atualmente que é ter esse contato com as crianças. E como que funcionavam essas contações? As contações aconteciam tanto dentro da UFMT, a gente recebia as crianças na universidade e a gente fazia um momento com elas ali para contar, para fazer essas apresentações de histórias, quanto a gente também participava de contações de histórias fora da UFMT. Tanto em creches, escolas municipais, particulares, na cidade de Barra do Garças, Pontal do Uraguaia que é vizinho também aqui, Ara Garças. Também há convite, nós já viajamos para algumas cidades aqui que são próximas a gente. Então, a gente estuda, ensaia e prepara as contações para poder ter esse momento com as crianças, para poder levar essa arte de contar história, para levar todo esse encantamento para incentivá-los mesmo a gostar. Igual a Eugênio falou, não é para ler o livro porque vale dois pontos na média, é para aprender a amar tudo que o livro pode trazer. normalmente também antes da pandemia sempre teve a festa do grupo Abra Cadabra que é no final do ano. Esse é o momento que a gente trabalha e a gente ensaia muito, a gente se diverte muito, porque é o momento que a gente comemora o aniversário do Abra com as crianças na UFMT. Então, assim, é um momento de pura diversão que a gente já chegou a receber mais de quinhentas crianças na escola, na universidade, de todas as escolas das cidades aqui, tanto Barra, Pontal e Aragarças. E, assim, é a parte que a gente mais sente falta de ter esse contato. A Aragarças também faz esse trabalho tanto na cidade quanto fora, de contação, de ir às escolas, de gente que fazia, de ir às creches, para estar sempre incentivando essas crianças a aprenderem, a gostar desses momentos, de deleitar o livro, não só lê-lo por obrigação. A Waze vai estar explicando para vocês. Ah, antes disso, Ana, você pode passar os slides para a gente apresentar algumas fotos dessas contações? Pode ir descendo aí. Aí tem algumas fotos de quando a gente ainda fazia as apresentações presenciais, né, do grupo fazendo a, essas contações. Normalmente, o grupo, ele sempre inicia com uma música, que o grupo tem uma música própria. Então, é um momento de muita interação com as crianças, de brincadeiras, dinâmicas, pode ir descendo. Então, a gente sempre chama essas crianças para participar, igual o Eugênio falou, que é para tentar trazer essas crianças para que elas possam se divertir e aprender a gostar de histórias, de ler. agora o Eids vai explicar como que está funcionando a dinâmica desde março do ano passado, que foi quando, infelizmente, nós tivemos que parar com os encontros presenciais por conta da pandemia. O Eids? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Então, boa noite novamente. Agora eu vou falar um pouquinho do nosso trabalho remoto, que infelizmente, por causa da pandemia, nós tivemos que fazer adaptações, igual a professora Tita já disse, os nossos encontros são todas as sextas-feiras, é feito semanalmente. Agora, com a pandemia, houve só um pouquinho alteração dos horários, presencialmente, era das nove, o período matutino, era das sete e meia às nove e meia, e agora com a pandemia, como nós estamos trabalhando via remoto, na plataforma Google Meet, o horário nosso no matutino é das oito às dez, e no vespertino está sendo das cinco e meia, das dezessete e trinta às dezenove e trinta. A questão das inscrições, igual a Tita já disse, que presencialmente era feito lá as inscrições mesmo na UFMT, onde nós fazemos os encontros presenciais, esse ano, ano passado nós ainda fizemos lá, porque acho que nós tivemos três encontros e depois que começou a pandemia, então nós fizemos presencialmente, este ano nós tivemos que fazer adaptação e trabalhamos com o Google Form, igual a professora Tita já disse, tem a quantidade de alunos da UFMT e da comunidade externa, então é dividido e assim, a procura é muito grande, o pessoal que não consegue a inscrição fica super chateado, a gente sempre divulga, assim, com antecedência, mas às vezes, principalmente agora, devido à pandemia, questão da internet, acaba não conseguindo fazer as inscrições, então, assim, o limite de tolerância, como a gente trabalha com o Google, com o Meet, pela plataforma, então a tolerância, a gente trabalha assim, tem a tolerância, nós temos a tolerância de 20 minutos, para os participantes entrarem, a questão da frequência, que é uma coisa que muitas ficavam perguntando, como vai ser a questão da frequência, nós fazemos, temos a chamada e sempre encerramos 15 minutos antes de terminar o encontro, aí a gente faz a chamada. Igual todo mundo já falou, que, assim, o grupo, eu queria falar um pouquinho só, aproveitando, o tempo já está um pouquinho esgotado, eu sou a prova viva que, assim, o curso, o projeto Abra Cadabra Contadores de História muda vidas, não é só a questão de, muitos acham, ah, é só uma contaçãozinha de história, vamos ali, vamos contar uma história, não, né, é assim, é algo muito mais profundo, eu sempre gostei das exatas, né, fui para o curso de letras, porque Deus, né, me colocou lá, e eu conheci esse projeto, me apaixonei, hoje, eu sou uma pessoa totalmente diferente, eu tenho depressão crônica, então, assim, o projeto me ajudou muito, né, em todo esse processo, quem me vê hoje, contando histórias, apresentando alguma coisa, sabe o quanto, para mim, isso foi difícil no início, e quanto abra, o grupo, né, o curso, Abra Cadabra Contadores de História, me ajudou, então, assim, é um curso maravilhoso, quem ainda não participou, eu convido, né, que ano que vem, vocês entram, conheçam um curso, que quem já participou, é sempre estar presente, né, só quando não dá, igual a Eugênio falou, a questão de horário, às vezes, os professores não conseguem participar, mas é algo, assim, apaixonante, a professora Tita disse que sempre no final do ano, nós fazemos, fazíamos a festa, né, com todas as crianças, tínhamos, dávamos ali os lanches, né, tínhamos muitas contações de história, era um momento, assim, maravilhoso, onde você via, é, o brilho no olhar de cada criança, era, assim, muito gratificante, aí, infelizmente, devido à pandemia, ano passado, nós não conseguimos fazer, né, a nossa festa, mas, nós resolvemos, né, graças a Deus, tivemos, assim, o prazer de fazer um evento solidário, aí, nós fizemos o drive-thru, se puder passar aí para mim, Carol, por favor, o slide, pode ir passando, isso, isso aí são as fotinhas, né, dos nossos encontros, secrets, aí, a nossa live, nós tivemos, ano passado, também, nossa primeira live, né, que foi muito lindo, também, deu para matar um pouquinho da saudade, pode ir passando, Carol, aí, a festa, né, que eu disse, no final do ano, quando a gente podia fazer presencialmente, esse foi, né, o nosso drive-thru solidário, né, onde que nós arrecardamos leite e toalhas, pode passar, Carol, aí, tá aí, é, nós arrecardamos, é, 43 litros de leite, né, 105 toalhas de banho, e também algumas toalhas de rosto, que nós doamos para o lar da providência, então, se foi muito gratificante, foi um evento lindo, nós fizemos uma live, também, nesse dia, e, assim, foi muito gratificante, mesmo, né, nós até, eu quero até agradecer, novamente, a todos que participaram, né, desse, dessa ação solidária, né, é, e convidar a todos vocês, né, que nós estamos aí com um projeto para esse ano também fazer outra ação solidária, e quando a gente, né, já organizar tudo direitinho, nós vamos mandar, e eu quero a colaboração de todos, tá bom? Então, eu agradeço, é, e agora a professora Claudino vai contar uma história aí para nós, aí estão os leites, né, as toalhas, e aí foi apresentado um pouquinho da nossa história. e com certeza vai ter novidade por aí. Obrigada, Carol. Obrigado, Eides, obrigada, Tita, nossa Lucineide. e agora a gente vai para o nosso encerramento. Deixa eu abrir a câmera, né? Agora, eu vou contar uma história para vocês, para encerrar o nosso evento. e depois, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, nós temos alguns minutinhos e a gente vai estar à disposição de vocês. Pode passar essa, essa, essa primeira página, Carol, pode ir já para o título da, da história, para eu poder contar para vocês. Então, durante a pandemia, para só um pouquinho nessa, nessa página aí, Carol, aí depois você pode ir rolando à medida que eu for contando, tá bom? Durante a pandemia, a gente ficou pensando assim, nossa, como que nós vamos contar a história, porque nós gostamos de apresentar os livros. Às vezes, você conta a história decorada, mas nós gostamos muito de apresentar os livros para as crianças. E aí, durante as nossas lives, durante, é, as nossas, a gente grava histórias para colocar em vídeo, às vezes, a gente foi achando formas de contar histórias. E aqui vocês viram várias formas, né? O professor Eugênio contou de um jeito, o professor José contou de outro, a professora Weitz contou com um aparato de, que parece um fantoche. e agora eu vou contar para vocês, menina bonita do laço de fita, Diana Maria Machado, de uma forma que a gente pode contar remotamente, as crianças nos vendo, né, e nos assistindo, é, do outro lado da tela, tá? Então, pode ir passando, Carol, à medida que eu for lendo e contando. Vou contar lento, Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe da menina gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fita colorido. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa da menina, morava um coelho branco de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele já tinha visto em toda a sua vida e pensava, Ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia, ele foi até a casa da menina e perguntou, Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? Ah, a menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser, porque eu caí na lata de tinta preta quando eu era pequenina. Coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela, ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e levou todo aquele pretume e ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez, Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser, porque eu tomei muito café quando eu era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café, mas tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina de novo e perguntou, Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e inventou. Deve ser, porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão sem conseguir sair do lugar. O máximo que ele conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo que nem jabuticaba, mas não ficou nada preto. O que será que acontecia? Por isso, daí alguns dias, ele voltou outra vez. Ele era insistente. Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda, se resolveu se meter e disse a artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar dizendo a verdade. Porque a gente se parece mesmo é com os nossos pais, com os tios, com os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha que procurar uma coelha preta para se casar. Não precisou procurar muito não, gente. Logo, ele encontrou uma coelhinha escura como a noite que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando, tiveram uma ninhada de filhote porque vocês sabem, coelho quando desanda até filhote não para mais. Tinha coelho para todo gosto. Branco bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava, coelha bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? e ela respondia, conselhos da mãe da minha madrinha. Obrigada. Assim, nós concluímos a nossa oficina de hoje, mas estamos à disposição, se vocês tiverem algumas perguntas, estamos aqui para responder na medida do possível. agradecer a atenção de todos e de todas, agradecer a professora Luciana, agradecer a nossa bolsista tão eficiente, Ana Caroline, agradecer aos nossos colegas que vieram aqui junto comigo, com a professora Ana Maria, fazer essa apresentação do nosso trabalho. Estamos à disposição, professora Luciana e Ana Caroline. Oi, professora, estou aqui encantada, encantada com essa oficina, quero parabenizá-los, a senhora pela coordenação do projeto, a todos os integrantes do grupo, realmente, é muito lindo, acho que essa é a palavra mesmo, é ouvir cada um de vocês falando e falando com muito amor, além da propriedade técnica, além das questões realmente mais técnicas, é falando das histórias com muito amor, eu acho que isso dá uma pitada totalmente diferenciada no trabalho que vocês fazem. Eu queria pedir para o pessoal que está nos ouvindo agora, tem aqui muitos elogios no chat do YouTube, no chat da plataforma do evento, todos elogiando bastante a oficina, agradecendo, dizendo que tiveram ótimas dicas, eu acho que todo mundo realmente ficou muito encantado com esse momento, então se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem te criar alguma dúvida, escrevam aí no chat que eu e a Carol a gente vai repassando aqui para o pessoal para poder responder. Enquanto não fazem, eu tenho uma listinha aqui de dúvidas, gente, enquanto eles vão escrevendo aqui as dúvidas, eu queria saber um pouquinho de vocês, algumas questões aqui, vamos ver, primeiro eu vou falar uma só, depois esse pessoal não fala mais, eu não faço as outras minhas dúvidas. Bom, com essa pandemia vocês mostraram que tiveram que se adaptar à nova forma de contar histórias e assim, eu tenho um filho bem pequenininho, tem três anos, ele ama histórias, desde bebezinho mesmo a gente faz essa rotina de contar histórias antes dele dormir e eu não me lembro agora quem foi que comentou sobre isso, mas realmente acho que é muito importante, acho que foi o José que acabou crescendo, com uma fala mais desenvolvida, com um vocabulário mais amplo e uma imaginação diferenciada também, tudo ele imagina e é engraçado você ver nos olhinhos assim, você fala alguma coisa quando você está contando alguma coisa do livro, você vê nos olhos dele ele imaginando aquilo que você está falando, aquelas coisas exageradas que às vezes tem algumas histórias e rir de imaginar aquilo que você está contando, eu acho que isso desenvolve uma criatividade que infelizmente a gente acaba sendo podados na vida adulta, então incentivá-los desde pequena eu tenho certeza que vai torná-los profissionais diferenciados também lá no futuro. mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa nova forma também de contar a história que a gente tem vivenciado bastante, eu que tenho esse menino pequeno e já está na era digital, a gente tem essa nova geração digital que aprende tudo muito rápido porque é muita informação, é acesso aos eletrônicos e ele gosta muito de ouvir podcasts de contar a história. Eu evito bastante, mas eu preciso confessar como qualquer mãe que trabalha, às vezes estou cansada, muitas vezes eu durmo contando a história e ele fica acorda mamãe, termina de contar a história e às vezes eu acabo acabei já usando o recurso dos podcasts para contar a história porque ele não dorme sem conviver a história. E aí depois você coloca uma vez essas crianças de hoje em dia, elas pegam muito rápido, elas lembram muito rápido e vira e mexe, ele pede, mesmo que a gente conte a história do livro, antes ainda, a última história antes de dormir ainda, ele pede para ligar o podcast. E aí a gente vê que a quantidade de podcasts exclusivos para contar a história tem aumentado, assim como os youtubers que contam a história. Eu queria saber o que vocês acham disso, dessa, não sei como eu posso chamar a modernidade, se vocês enxergam isso de uma forma diferente, um impacto diferente nessa contação de histórias. Não sei quem poderia me responder e conversar um pouquinho sobre isso. Quem gostaria de falar, eu acho que eu vou pedir para a Carla e para o José falarem um pouquinho sobre isso. A Carla, até porque ela também tem criança bem pequena, o José tem um netinho que ele cuida também com muito carinho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, Carla, o que você acha dessa questão que a professora coloca. Está aí, Carla? Estou sim, professora. Então, aqui em casa, os meninos gostam de assistir vídeos de histórias, principalmente quando nós temos as sessões de contação e o pessoal faz os vídeos, posta num grupo. Então, eles assistem uma, duas, três vezes. Então, é rico, quando não tem a oportunidade de estar contando presencial, do momento do contato com o outro, do olho no olho, o importante é nós participarmos das contações, vivenciar essas narrativas e tem muitos contadores que estão explorando esse audiovisual no momento. então, nós temos histórias e contadores maravilhosos e eu gosto muito, gosto da Fafá, gosto da Ivani, do Danilo, Furlan, então, assim, são contadores que estão na mídia e que contam histórias belíssimas. José tem uma experiência linda, vou passar para ele a fala e tem também um plano com os com as histórias narradas. Ok, a senhora professora Luciana estava falando sobre podcast, eu já fiz alguns, participei do podcast do meu filho, meu filho Iago, ele tem um podcast e eu já contei algumas histórias e depois ele também conta a história porque ele é escritor, já tem livro publicado e ele falou, papai, as pessoas gostam mais das suas histórias, então, o senhor precisa fazer um canal com contação de histórias, eu vou fazer esse canal, para ter agora nas férias começar a fazer, quero fazer um canal com histórias populares, com contos populares, para poder divulgar mais a nossa cultura, porque desde a universidade, eu fiz letras lá em Natal, há algum tempo atrás, e nós trabalhávamos muito essa questão da literatura popular, e eu sou um aficionado na literatura popular, eu sei que ele é muito importante, e com relação às crianças, as crianças realmente gostam, eu tenho um netinho que tem quatro anos, um netinho do coração, e ele ficou com a gente há algum tempo, essa criança, e nós consideramos ele um neto, e nesse momento de pandemia, principalmente no ano passado, que a gente não tinha muito contato, nosso contato era via o celular, eu contava histórias para ele, e ele ouvia essas histórias, e ele passou a contar histórias também, e ele gosta muito de ouvir histórias, ele até conta a história já com quatro anos, então, realmente, nós podemos usar esses meios, nós do grupo Abracadabra, nós fizemos algumas lives, as lives foram interessantíssimas, as crianças gostaram muito, as pessoas gostaram muito, e é o meio que nós temos agora, eu particularmente, eu tive uma certa resistência, estou ficando mais aberto agora, principalmente para fazer para muita gente, porque eu fico meio sem graça, eu sou muito pouco, sou gente com gente, e ficar nesse negócio de ficar sem ver direito as pessoas, sem perceber, sem esse contato, eu acho meio difícil, mas estou aprendendo a conviver com isso, mas os podcasts são interessantes, porque é só som, eu gosto, acho que o mais interessante podcast é que trabalha com som, trabalha com a imaginação da criança, porque quando você coloca muita imagem, tudo, você de repente bloqueia um pouco a criação, e quando você só traz o som, o que acontece, você faz com que a criança possa imaginar mais, que ela possa criar mais, por exemplo, eu mesmo contando histórias com livros, eu não mostro imagens para as crianças, então eu conto histórias com livros e eles ficam loucos, eles ficam loucos para ver as imagens, mas eu não mostro, e eles depois podem ver o livro, eles podem criar mais, então nós trabalhamos mais a imaginação da criança, um podcast, acho sensacional, um podcast de contação de histórias. Isso mesmo, eu me lembro quando eu era pequena, na minha casa, meus pais tinham muitos discos de vinil de histórias, e eu lembro a gente sentada na varanda e colocando esses discos de vinil de histórias, então realmente isso, cativa a imaginação, você fica imaginando o que está acontecendo, nossa, aquele som, aquela correria, enfim, é bem legal e acho que dessa forma digital não tem como a gente correr, tem que achar um equilíbrio, aqui em casa a gente tem que achar um equilíbrio, dispor isso, a questão digital, dos aparelhos eletrônicos e o livro mesmo, o papel, tenta ter um equilíbrio, mas eu acho que fugir disso não tem como, porque é a nova geração, acho que não tem como a gente fugir, a gente tem que se adaptar, eu gosto muito, aquela que eu estava falando da Fafá Conta, eu gosto muito de, quando eu quero conhecer um livro, eu vou lá no canal dela, procuro a história que ela está contando daquele livro, para eu ouvir ela contar, para depois contar em casa, então é bem legal, bem legal mesmo. Falando sobre isso, sobre os discos de vinil que tinha antigamente, eu lembro também, na casa tinha disco de vinil, eu nunca esqueci a história de Dumbo, que tinha disco de vinil e eu escutava Dumbo em disco de vinil, já era uma forma diferente naquela época, e eu gostaria, antes de encerrar, de falar uma citação, de La Roça, La Roça diz o seguinte, que o sentido do que somos depende das histórias que contamos e das que contamos de nós mesmos, então eu gostaria de trazer essa fala dele, então, os nossos sentidos são nossas histórias, as que contamos e as que contamos de nós mesmos, independentemente de qual meio a gente usa para que essas histórias cheguem até a outra pessoa. Muito legal, a gente, obrigada. Ana, Carol, você quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? A gente está vendo muitos elogios aqui no chat do YouTube, todo mundo maravilhado, realmente, parabenizando o grupo, o trabalho. Se a Ana quiser aproveitar para falar alguma coisa? primeiro eu queria falar assim de modo geral, porque o professor está muito legal, a gente tem essa questão do amor, todos eles falam que tem muita propriedade sobre os assuntos que eles trazem, e a gente vê que é um amor, é toda uma dedicação, né? Então, assim, o que eu comentava, o professor Eugênio comentou, se você não tem, improvisa, arruma, dá um jeito, o importante é você não deixar aqui com a imitação, com a própria coisa. Então, assim, realmente é um prazer muito grande estar participando, eu brinde muito hoje, então, muito grata, né, pela oportunidade, e sei que, espero, né, que vocês possam continuar, né, que apesar dos entrevistos, né, agora da pandemia, o projeto possa continuar da melhor forma possível, né? E também, aproveitando, que o professor Eugênio já estava por aí, queria fazer uma pergunta para ele. Com relação a essa questão dos contos populares, né? Ele comentou pela gente, da gente, eu queria saber se ele tem essa preferência por conta dessa questão de estar mais próximo das pessoas, ou por outro motivo seria mais essa preferência pelos contos populares? A minha preferência pelos contos populares foi dessa questão da aproximação também, e também porque eu participei de alguns seminários bem interessantes com meus professores da universidade, foram nesses seminários que estimularam-me, que abriram-me a questão da literatura popular, porque é uma literatura vista, muitas vezes, com maus olhos, né, como se fosse uma literatura inferior, e não é. Ela é tão literatura quanto qualquer literatura que exista. É importante que nós possamos valorizar isso. Então, valorizar a literatura popular é muito importante. Povo é importante, né? Nós somos povo, e por isso eu acho que tem que ser nessa linha. Então, o meu canal de YouTube que eu vou abrir vai ser com pontação de contos populares, de lendas, de tradições nossas mesmo, ou então de algumas histórias minhas. Não vou citar ninguém, né? Ou vai ser a cultura do povo, ou os meus contos, e vai ser assim. Eu espero que agora em julho eu possa já lançar, porque vai ser uma preparação para o folclore, né? Que as pessoas gostam muito de trabalhar o folclore nas escolas, então elas terão como referência esse canal. Bacana, professor. Obrigada. Eu tenho aqui mais uma pergunta, só para a gente ir finalizando já, né? A gente tem que aproveitar a oportunidade. O José também comentou na fala dele, né? Que a questão de antigamente a gente ter muitos contos aterrorizantes, né? E aí hoje, com a consciência que nós temos hoje, com o acesso à informação que a gente tem hoje, quando eu tive o meu filho eu ficava pensando, gente, será que eu vou falar isso para ele? Será que eu posso contar? Será que eu não posso? O boi da cara preta que vai pegar o menino que está em cima do telhado? E eu queria saber, assim, o que vocês pensam sobre isso? Dicas, enfim, né? Com relação a essas questões que se a gente fosse, acaba sendo, como é, a gente cresce ouvindo essas histórias, a gente acaba contando sem prestar atenção nesse enredo, mas quando a gente presta atenção no enredo, a gente fala, nossa, mas será que isso é adequado, né? Para as crianças, elas não vão ficar, né? Será? Acho que estão entendendo o que eu quero dizer, né? Com algum trauma lá para frente, queria ouvir um pouquinho sobre isso, porque é uma dúvida, eu como mãe de primeira viagem, ouço muito isso nos grupos de mães e tudo mais, né? Tem algumas pessoas que ficam falando sobre isso, né? Tem alguns teóricos que falam, ah, não, né? A criança vai ter trauma, mas hoje, né? Os novos teóricos, as pessoas que trabalham com cotação de história, elas trabalham todos os sentimentos, então é necessário que a criança, ela possa partilhar de todos os sentimentos, porque as histórias como a professora Ana falou, não é uma preparação, é o homem se formando, né? E o homem não se forma só com finais felizes, né? Nós temos a morte, nós temos separações, nós temos muitas coisas que acontecem que não são tão boas em nossas vidas, e a criança, ela, através das histórias, essas histórias que não são tão felizes, né? Que não são lá histórias lá europeias, vamos dizer assim, os contos europeus, né? O final feliz para sempre, essas histórias preparam também a criança. É claro que eu não vou contar só histórias de terror, porque você contar uma história que tem algumas dificuldades, alguns problemas, que tem uma morte, tem uma separação, né? Você pode contar para a criança, é necessário que ela conviva com isso, e ela vai aprender esses sentimentos através das histórias e ela estará mais preparada para quando isso acontecer em suas vidas. Ah, legal. Tem um comentário aqui no chat da Sandra Vilela. Fica nada. Adorava quando a minha avó no destino contava histórias de terror, me ajudou muito a lidar com as questões de medo. mas é legal, é legal a gente... A minha mãe ficava demais, nunca teve problema nenhum. É que a gente é tão acostumado e enraizado que a gente não presta atenção no que a gente está falando, mas a gente parava de pensar, a ver a pulga atrás da orelha, né? E a gente quer comentar alguma coisa a respeito? Sim, é interessante essa questão dessas histórias de terror, porque assim, na verdade, na minha infância, por exemplo, a minha mãe contava histórias de terror, e o mais interessante é que ela contava histórias de terror na hora de dormir. Na hora que a gente estava partindo para dormir, ela corria e contava essas histórias de terror. Aí depois de muito tempo, a gente conversando, mãe, mas por que a pessoa fazia aquilo? Era para vocês irem logo para o quarto. Vão logo, vão deitar, porque nesse segundo ela a gente deitava, já cobria a cabeça. Já liberava todo mundo. Já cobria, você ficava com medo, lógico, né? E daí você cobria a cabeça, cobria a cabeça, e você já dormia, né? Ninguém ia querer levantar depois daquilo. Então, bem lembrado pelo José e já dito pela professora Ana Maria, faz parte do desenvolvimento, né? Quem vai ficar ali ouvindo a história da Branca de Neve, da Cinderela, a vida inteira. Então, são etapas, né? São fases que a gente pensa precisar passar. bacana, muito bom ouvir vocês. É bom, a gente poderia ficar conversando aqui horas, né? Com relação a isso. Tem muitos comentários mesmo aqui no chat de parabenizando o grupo, não vou conseguir ler todos, né? Um a um aqui, mas todos realmente parabenizando a iniciativa, o projeto, a oficina de hoje. Eu acho que foi realmente muito enriquecedor para todos, tá? Então, antes de dar a palavra para a professora Maria para encerrar, para finalizar, ou se algum outro membro do grupo quiser, né? Fazer o encerramento. A Carol também, se quiser falar alguma coisa, queria agradecê-los a oportunidade de ouvi-los, né? Uma noite super agradável, uma segunda-feira bem agradável nesse UFMT Portas Abertas. E lembrar a todos que estão nos ouvindo que esta apresentação, essa oficina e todas as outras que estão na nossa programação vão ficar disponíveis no canal do YouTube do nosso evento. E aí vocês podem assistir outros momentos, quando vocês quiserem. E os certificados também das pessoas que se inscreveram nas oficinas e nas palestras vão ficar disponíveis na plataforma que vocês, né, se inscreveram aqui no evento. Se alguém está acompanhando pelo YouTube que foi compartilhado e ainda não se inscreveu no nosso evento, eu vou colocar daqui a pouquinho lá no chat para vocês ainda aproveitarem o dia de amanhã que tem muita oficina legal, muitas palestras legais e esperamos que este evento possa ter realmente aberto as portas da UFMT para quem não é daqui, para quem não nos conhece e se sintam sempre bem-vindos na nossa casa. Muito obrigado, professores, muito obrigado, alunos, muito obrigado a todos por estarem aqui com a gente hoje. Se quer ou quiser fazer alguma coisa, depois a professora encerra. Então, antes da professora encerrar, eu só queria fazer o seguinte, porque nós temos a mania de, antes de começar qualquer apresentação, a gente tem uma musiquinha que a gente canta do grupo, né? E daí eu queria apresentar para vocês a nossa musiquinha antes do encerramento da professora. Ah, que legal! Fiquei curiosa mesmo quando vocês falaram. Então, vamos lá. A musiquinha do nosso grupo é mais ou menos. Eu não sou assim o cantor oficial do grupo, tá, gente? Por favor. Mas eu vou apresentar para vocês a nossa musiquinha. É mais ou menos assim. Abracadabra, Abracadabra, meu grupo preferido eu gosto de escutar. Chega bem perto, chega bem perto, Abracadabra vai agora começar. Era uma vez, assim vai começar. Além da história que agora vou contar. Batam palmas, minha gente, batam palmas outra vez. Batam palmas, bem contente. Vou contar. Era uma vez, era uma vez, assim vai começar. Além da história que agora vou contar. Batam palmas, minha gente, batam palmas outra vez. Batam palmas, bem contente. Vou contar. Era uma vez. Aí depois desse era uma vez começa as contações de história das nossas apresentações. Muito bom. Obrigada, professor Eugênio. E com esse era uma vez eu convido a professora Ana Maria para fazer um encerramento aqui e agradecer professora Ana por gentileza. Boa noite a todos. Espero que todos tenham gostado das histórias, das apresentações. Eu acredito que foi um mix de tudo que é feito durante tantos anos de Abra Cadáver. mas eu acho que foi assim bem claro para todos que estão assistindo um pouquinho de cada atividade que é realizada dentro desse projeto. Então, eu agradeço a participação de todos, agradeço Luciana, Ana Caroline, que devem estar trabalhando para valer, para poder fazer tudo isso funcionar, a gente sabe que não deve ser muito fácil, mas obrigada, obrigada aos nossos colegas, Eugênio, José, Tita, o Eides e falta uma, né? Esqueci. Mas obrigada, gente, tenha uma boa Carla. E bom serviço amanhã para a Luciana e para a Ana Caroline. É isso. Obrigada, professora. Boa noite a todos, então. Um pouquinho antes só para a gente encerrar para finalizar, né? Agradecer todo mundo que participou no chat com a gente, todo mundo que interagiu e conseguiu preparar um tempinho na tarde que vim com a gente, nessa noite que foi tão especial. Mandar, então, um abração, um agradecimento para a Tamara, né? Maria Inês, Valéria, Patrícia, tem aqui também a Sandra Vilela. Bom, assim, agradecer a todos que participaram, né? Uma boa noite e muito obrigada por esse tempo que vocês estiveram com a gente, mesmo que virtual. paramos de transmitir lá, né? Vocês não querem abrir as câmeras para a gente tirar uma foto e a gente colocar lá no nosso perfil do evento? Eugênio, foi trocado. Você parou, né, Ana? Eugênio, volta. lá no nosso e depois